que a gente vai estar ministrando, está representando a CGA. Bresito. Bom dia, gente. Eu não sou Cristina Aguila, nem de longe, mas queria só deixar um beijo. Infelizmente, ela não pôde participar, porque ela não tem se sentindo mal. Ela acha que não é COVID, ela está com os sintomas gripais, mas fez o swap, está esperando sair a resposta, mas se Deus quiser vai ficar tudo bem. Mas então, queria só deixar um beijo da professora Cristina. É sempre muito importante esse evento para ela. É um evento que ela acha muito importante para o andamento dos programas, para o resultado final, porque depende do preenchimento do coleta. E a gente vê a importância até pelas pessoas que entram aqui participando, não só o pessoal de secretaria, mas eu estou vendo aqui vários professores, coordenadores, gente que até já participou, mas está aqui de novo, porque embora, como a gente divulgou, é muito importante para quem está começando agora no preenchimento da sucupira, mas tem sempre alguma novidade, alguma coisa surgindo e é sempre um, como disse o Ailton, é sempre um desafio grande o preenchimento e dá dessa importância. Então, como diz Cristina, é um evento muito caro para a gente, caro no sentido da importância que ele tem. Só isso, talvez, Vivi, eu não possa ficar até o final, porque eu vou ter que sair para levar minha filha para fazer um exame, mas assim, até em algum momento eu vou ficar por aqui e o que eu precisar, estou aqui à disposição. Tá bom? Um ótimo evento para todo mundo, gente. Bom, Andrezito, muito obrigada. Como a André falou, né, a Cris não pôde estar, ela lamentou, enfim, ela sempre fala que tem o prazer de estar com a gente nesse momento. E eu quero, assim, agradecer, mais uma vez, agradecer vocês, né, a gente está aqui para trocar, porque no treinamento, eu sempre aprendo, embora esteja trabalhando com sucupira já, há bastante tempo, né, há mais de 10 anos, mais de, na verdade, mais de 15 anos. Mas a gente sempre aprende, assim, é sempre uma troca muito boa, né, entre, é o momento da gente estar junto, agora junto, junto, distante, né, virtualmente, mas essa troca é muito importante. Então, assim, eu vou, eu vou, também pedindo, pelo atraso da Monique, que eu já falei inicialmente, mas ela está agora numa reunião, ela daqui a pouquinho está aqui com a gente, teve uma reunião às 8h30 da manhã com o pessoal da secretaria, e, enfim, vou, vou iniciar aqui, vou compartilhar com vocês a apresentação, e qualquer dúvida, ao final de cada apresentação, vocês podem ir colocando no chat, que eu pedi a ajuda da Alain para poder, para poder estar está sendo dúvidas, né? Todo mundo está vendo? Está conseguindo ver bem? Eu gosto dessas figurinhas assim, porque eu acho que esse é o desespero, né? Como eu falei, eu trabalho com sucupir há muitos anos, mas quando eu neguei, assim, eu não tinha experiência com nada, com, não sabia entre estrito e lato senso, eu era muito novinha, cheguei para dar suporte, depois tive que assumir, na época, na época, eu coleta capes, então, acho que, assim, a gente fica, assim, nesse desespero, né? Mesmo estando novo ou já tendo prática, principalmente nesse ano que a gente está vivendo com a pandemia, com todas as dificuldades que é também do trabalho de home office, né? À distância e com todas as demandas que a Capes tem demandado para nós e as mudanças de calendário, enfim, então, acho que expressa um pouco desse nosso nosso desespero. Sobre a apresentação, eu ia pedir só para vocês colocarem no chat, porque fica gravado, né? O nome, a unidade, quem já preencheu e depois... A gente tem uma noção da experiência, né? Alguns eu já conheço, nem todos. A plataforma Sucupira, eu gosto de dar esse panorama geral, porque da mesma forma que eu cheguei sem ter noção do que era, né? Então, tem muitas pessoas que estão chegando e às vezes nem tiveram contato ainda com ela, não sabe o que que é, o porquê desse nome, então, a gente vai falar um pouquinho disso inicialmente. A plataforma Sucupira, ela tem o objetivo de coletar os dados sobre a pós-graduação no Brasil, né? É uma forma de prestar contas. Dali, vai estar expresso na plataforma todas as informações do programa, todos os alunos que o programa existe, como o programa tem utilizado recursos dos projetos de pesquisa, então, é uma plataforma online, né? Que facilita essa prejeção de contas e essa transparência de informação. e uma coisa que é importante para quem está mexendo agora, quem começou a mexer, que é aconselhável que você não utilize a Internet Explorer para o acesso à plataforma, e sim Mozilla ou Chrome ou Safari, um desses, tá? A linha do tempo. A Lani que me ajudou nessa linha do tempo, bonitinha, porque eu acho também interessante, assim, isso aí eu descobri na época que eu estava fazendo o meu TCC, né? Da especialização em gestão acadêmica, e aí eu achei interessante para as pessoas que estão chegando para terem uma noção de como foi, como tem sido desenvolvida essa avaliação. Então, em 1976, era o formulário de tabela, papel, era as pessoas, claro que não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Para, para, mas eram muitas informações em formato de papel, tabelas, e já em 88, que já era digital, só que ele era digital, mas você tinha que utilizar disquete para poder, que era na época, acho que nossos filhos nem sabem, né? o que que é isso, o que que é disquete, e depois evoluiu um pouquinho para o CD, e em 1996, já era o coleta de dados, só que era uma base mono-usuário, que só uma pessoa poderia ter acesso, e offline, né? Não era uma base de preenchimento contínuo, tinha um período específico que a pós-graduação poderia estar alimentando essas informações. Em 2013, surge a plataforma Sucupira, né? Que acho que é um avanço, mesmo com todos os problemas que a gente vê na plataforma, né? Quem já trabalha com ela sabe dos problemas que tem, dos OPS, que nos deixam desesperados, que a gente, ela ainda até estava comentando esses dias, que esse período quase isso não aconteceu, então isso também é um avanço. E a plataforma Sucupira, na verdade, ela não é simplesmente coleta de dados, né? Coleta de dados é um dos módulos dessa plataforma. Ela tem a PCN, é a PCN, que é a proposta para os novos cursos, tem a parte de avaliação, eu estou falando da parte pública, né? Da plataforma. Avaliação quadrienal, tem os projetos de cooperação, os dados estatísticos. Então, o coleta de dados é um módulo dessa plataforma. Por que esse nome esquisito, Sucupira? Na verdade, é uma homenagem ao professor Nilton Sucupira, que foi um homem extremamente importante para a educação, para a pós-graduação no Brasil, né? E até hoje, os parâmetros que ele deixou, né? Até hoje, servem de modelos para a pós-graduação. Então, por isso, do nome da plataforma Sucupira, homenagem ao professor Nilton Sucupira. Avaliação CAPES. Qual é o objetivo dessa avaliação? É, certificar a qualidade de após-graduação no Brasil, identificar as simetrias regionais de áreas estratégicas de conhecimento, porque permite, por exemplo, vou falar da área de saúde coletiva, né? O programa que eu trabalho, eu não falei, né? Muitos não sabem, mas eu trabalho na ESP, na Escola Nacional de Saúde Pública, no programa de saúde pública, né? Como é que eu tenho preparado. Hoje, a gente tem, mais ou menos, em andamento, em torno de 300 alunos e um corpo docente com, mais ou menos, 100 docentes e 70 e poucos permanentes, né? E essa, o Sucupira permite que, por exemplo, na área de saúde pública, na área de saúde coletiva se enxergue as regiões do país que possam conhecimento, que falta, por exemplo, um programa para que possa gerar conhecimento ali para aquela área. Então, a plataforma te permite também ter, geral, né? Orienta ações de indução na expansão de programas de pós-graduação no território nacional. E aí, assim, a avaliação, ela é regida por alguns documentos. que tem os documentos de área, né? Que você encontra. Cada área tem a sua particularidade, então, tem coisas que para a saúde coletiva vai ser importante e para uma outra área, não. Então, as áreas têm essas diferenças, né? Na avaliação, inclusive. Então, a avaliação é composta pelos documentos de área, os documentos mais utilizados, as fichas e os relatórios de avaliação. Cada programa, ele, ao final do quadriênio, ele é avaliado e após essa avaliação é gerado uma ficha, que ali tem, vem dizendo de forma discriminada, o que que o programa, os pontos positivos, né? O que que o programa precisa melhorar, o que que a comissão apreciou sobre aquele programa. Então, isso também é importante para quem está chegando e para quem já está também, está sempre inteirado desses documentos, está sempre se atualizando, porque o preenchimento da plataforma Sucupira não é algo simplesmente operacional, né? Você tem que ter, você tem que ter o olhar do programa, até para poder estar dando suporte para a coordenação, para os coordenadores, né? Quais documentos preciso conhecer? Já falei, né? Dos documentos diários, documentos sempre presentes na página, os ofícios, e as portarias da CAPES que você também encontra lá no Sucupira na parte pública, que a Mônica vai estar depois mostrando. O manual do Coleta Online, para quem ainda não conhece o sistema, o manual ajuda bastante. Hoje o manual você encontra na parte pública e também dentro do próprio Sucupira, em portal do coordenador Apoio ao Preenchimento, eu vou mostrar isso depois. Tutorial do treinamento coleta, que também, ajuda, tem várias informações ali importantes que às vezes eu mesmo, mesmo preenchendo há muito tempo, às vezes eu vou lá e recorro ao tutorial, porque ele é bem dinâmico. Os boletins da plataforma Sucupira, que é interessante também, porque agora eles já têm um tempo, eles não mandam mais, isso fica disponível dentro da plataforma, então é importante pelo menos você ir lá e visitar esses boletins de 2017 para cá, quem não fez, não teve essa curiosidade de ter esse cuidado. Já falei, os documentos diários, ficha de avaliação e entre outros documentos que às vezes a CAPES encaminha para a CGE e a CGE compartilha com os programas, é importante estar sempre inteirado dessas informações. Produção intelectual, hoje a gente vive várias mudanças dentro do Sucupira e uma delas eu vou mostrar depois de forma prática entrando no sistema, é a questão da exigência da ficha de complementação para a produção técnica e o anexo quando necessário. Já tem um tempo eu compartilhei de ir para o André e o André compartilhou com todos os programas essa ficha de complementação que nós fizemos em Word para poder dar suporte para a gente na Ensp e a gente compartilhou com todo mundo mas se baseando na área de saúde coletiva porque os programas da Ensp são da área de saúde coletiva então é importante você olhar o que a área exige. O formulário ele ajuda bastante porque é o espelho do que está no Sucupira só que a gente teve o cuidado de analisar o documento do GT de produção técnica e ver com os documentos da área o que era importante para a área de saúde coletiva então esse documento como eu falei está baseado na área de saúde coletiva mas ajuda bastante depois se alguém tiver interesse basta me pedir por e-mail que eu compartilho com vocês e a mesma coisa a ficha de livro nós também fizemos um documento em Word para nos ajudar porque você tem que encaminhar isso para os docentes para eles preencherem então nós fizemos esse documento para poder nos ajudar a alimentação do Sucupira lembrando que a produção técnica você precisa saber na sua área o que é exigida por exemplo na área de saúde coletiva eles só exigiram que a gente solicitasse produção técnica para os professores que indicaram que as produções estão entre as mais relevantes do programa e as produções em destaque porque cada área vai ter que indicar quatro produções de docente permanente eles vão ter que indicar quatro produções que ele docente entenda como destaque dentro do quadriênio podendo ser uma produção de 2017 todas as outras de 2020 não importa essa questão do ano mas são quatro então se o docente indicar dentre essas quatro uma produção técnica essa produção técnica eu preciso encaminhar essa ficha de complementação e o PDF isso foi para a área de saúde coletiva porque tem áreas que foi especificado que ia ter que solicitar todas as produções técnicas que eram relevantes para a área então por isso que eu falei é importante você visitar a página onde está as informações da sua área para poder saber qual a orientação para a sua área tá? outra informação importante é sobre a questão da atualização do currículo LAT que é bom a gente tem que estar solicitando aos docentes e aos discentes que mantenham seus currículos atualizados eu coloquei a questão dos interesses aqui porque para chamar atenção a vocês porque antes nós até compartilhamos um formulário você colocou aí porque essa é a parte mais fácil oi garota bom dia bom dia gente tô na área vou te colocar já como como porque a CAPES tem exigido agora que a gente né agora não já tem tempo mas isso veio mais de forma veemente que seja solicitado a produção de egresso pelo menos de cinco anos para trás então nós estamos utilizando o ELAT que é um que é um não é um sistema né como é que eu vou chamar o ELAT é um extrator ele 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 extrai informações do LAT em Excel é claro que essa informação não vem completamente limpa né a Alain que tem trabalhado mais diretamente com isso no programa e o Ailton mas assim é muito melhor do que a gente mandar um formulário em Word para o aluno que o aluno reclama às vezes que a informação já está no LAT isso a gente está falando eu estou falando que a gente está utilizando isso desculpa para adicentes e regressos e o aluno não preenche não manda o formulário então já está lá a gente pede para manter o LAT atualizado e regressos é uma exigência porque já não estão mais vinculados ao programa então você vai trabalhar com o que você tiver de informação e o ELAT tem ajudado muito nessa coleta de informação então eu coloquei aí o site que quando vocês entram você não vai ter acesso tem que solicitar o acesso eu perguntei também ontem ao Ricardo que é da equipe do Geraldo se tem algum treinamento previsto para o ELAT ele falou que ainda não e aí ele me deu esse e-mail de contato então quem quiser maiores informações está o e-mail de contato aí depois eu compartilho com vocês mando para o André e ele compartilha a apresentação para vocês terem os contatos para poder solicitar esse suporte da equipe do ELAT para melhorar as informações do programa seja agora no finalzinho do quadriênio ou para desculpa seja agora no finalzinho do período para o recoleta ou para 2020 ainda eu coloquei aqui a questão dos módulos deixa eu voltar eu coloquei aqui o módulo em destaque porque é algo ainda que vai surgir o Sucupira esse módulo ainda não existe é um módulo que pelo que a CAPES nos informou ele vai estar disponível para alimentação após em abril pós envio das informações de 2020 só que a gente já precisa se preocupar com essas informações desde agora por que eu estou falando isso desde agora primeiro por conta dessa questão das produções técnicas que se você for colocar alguma dessas produções em destaque essa produção tem que estar no Sucupira não adianta depois se for alguma produção de 2017 a 2019 então recoleta agora é até 26 de novembro porque 26 de novembro é a data que a gente tem para enviar para a CGE e a CGE tem até 30 para homologar as informações então assim tem muitas informações que vão ser solicitadas agora serem confirmadas agora com os docentes e esse módulo de destaque ele o que vai estar abrangendo nesse módulo né para classificação que ali vai ter informações de livros artigos testes e produções técnicas acredito porque no ofício não está claro mas acredito que esse primeiro é primeiro caderno vamos dizer assim do módulo ele tem a relação com as produções em destaques do programa porque por exemplo na área de saúde coletiva são serão até oito produções que a área precisa indicar como destaque do programa podendo ser quando eu falo produção não estou falando exatamente produção intelectual pode ser tese uma tese uma dissertação enfim produções de docentes né que eu falei que são que cada docente permanente tem que indicar até quatro produções dentro do quadriênio independente ele pode por exemplo indicar achar que o ano ele mais importante foi 2020 indicar as quatro produções de 2020 uma coisa que é importante para os programas que são de mestrado profissional é que tem indicação de produção técnica tá é não é obrigatório mas é extremamente relevante essa informação por conta da característica do mestrado profissional é melhor desculpa gente eu fiz uma confusão aí voltando recapitulando o primeiro ponto produções é por classificação eu acredito que tem a ver com a produção do egresso exitoso né não eu falei que era melhores do quadriênio não tem a ver com o egresso exitoso que pode ser pode indicar a questão da tese do egresso e os produtos desse dessa produção né produções dos docentes são até quatro produções como eu já falei e melhores do quadriênio sim aí você tem que visitar o documento de área e saber o que a sua área está estipulando porque no ofício fala que são de cinco a dez melhores na área de saúde coletiva por exemplo vão ser oito então assim isso é importante visitar a questão da área né e enfim é isso a produção de egressos então o módulo em destaque ele vai ainda não está disponível então pode ser que tudo que eu estou falando mude né porque a CAPS agora está assim eles dão uma informação daqui a pouco muda não é mais aquilo mas é a informação que a gente tem até até hoje até hoje dia 11 de novembro dúvidas sobre preenchimento o e-mail é sucupir capis ponto gobre desculpa Vivi estão surgindo alguns comentários aqui no bate-papo você prefere que eu te reporte não você pode 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 perguntar deixa eu só fechar aqui aí você 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 fala é dúvidas sobre preenchimento sucupir arroba capis ponto goc ponto br na Fiocruz está aí os nossos telefones né se você precisar ligar via zap enfim a gente está à disposição eu vou abrir para pergunta Monique eu vou te passar também para a confitrião eu não sei também porque eu tinha pedido como você não tinha entrado eu tinha pedido para a Alain ficar acompanhando as perguntas então as perguntas que entraram antes de você você não vai ver não não teve nenhuma pergunta antes da Monique chegar não Vivi Ah então tá bom beleza Oi Alain bom dia bom dia estou vendo vários nomes estou vendo vários nomes conhecidos aqui é legal porque a gente está sempre eu já cutuquei o pessoal lá do IFF gente bom dia olha só a pessoa chega atrasada já chega falando atropelando tudo bom dia se apresenta garota muita gente não me conhece eu sou Monique Brandão trabalho lá na Secretaria Acadêmica do IFF vem aqui de Gaiata apoiar Vivi aqui nessa apresentação do Sucupira mas é ela que manda tudo é ela que manda só vou aqui nos rastros é aqui a Ju acabou de entrar eu falei Ju entra lá que a Vivi está falando um monte de coisa nova então é isso sejam bem-vindos todos acho que tem muita gente que já trabalha com Sucupira na verdade há um tempo e é isso Sucupira está sempre fazendo a gente ter que vir aqui para o treinamento porque Vivi vira e mexe está dando uma uma novidade para a gente uma dica nova esse do Elates eu falei Ju tem o Elates entra lá que vira e mexe a gente tem essas informações que são preciosas para contribuir nesse preenchimento para a gente que é tão complexo então bom dia a todos sejam todos bem-vindos eu estou vendo algumas fotinhos eu estou vendo fotos e nomes porque o rosto a gente só vê só pouquíssimas pessoas eu gosto assim reunião online todo mundo fecha a câmera tchau e beza a gente sabe que é assim de manhã nove horas de home office todo mundo ainda a gente que vai que vai falar a gente passa a maquiagem tenta dar um jeito no cabelo mas o restante já fecha a câmera tchau e beza tira a cara de mãe tira a cara de mãe gente quanto tempo que eu não me maquio é assim mesmo já faz parte então agradecer aí a contribuição eu acho que a gente pode ler aqui um pouquinho do que algumas pessoas já vem já vem perguntando o Monique fora os casos que a gente está arrumando da barriga para cima não gente mas aí eu não preciso nem detalhar isso porque eu estou aqui com a blusinha tal mas o short chinelo estão aqui marcando apresentador do Jornal Nacional né Luciana com certeza exatamente então o Marco Alberto ver se eu pulei alguma 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 pergunta tá gente mas o Marco Alberto está perguntando se essa apresentação vai ser disponibilizada não é problema né Vivi sim sim uma pergunta foi a Vanise que colocou uma uma pergunta para mim mas talvez vocês podem ajudar porque eu eu estou começando a aprender mexer no sucupir agora quem faz para a gente lá que já está lá desde 2003 é a Zaira ela me perguntou como é que eu fazia o destaque eu falei assim olha eu não sei mas a Zaira está aqui ela é a Zaira que faz para a gente ela com certeza sabe e pode te ajudar no futuro então ela quer saber é a Vanise na verdade é a Vanise que perguntou para mim como faz os destaques então os destaques é um módulo que ainda não está disponível ele vai estar pós pós 30 de março segundo a Capes mas assim é importante o programa esse programa é mestrado profissional ou acadêmico? que a Vanise trabalha profissional o que eu sei que a gente teve uma reunião da CB2 e teve até um negócio a gente a Zaira pode confirmar a gente já tinha feito os destaques né para trás então agora você que mudou agora algumas coisas que eram pertinentes para ser avaliada por exemplo no MP a gente muitas vezes a gente lançava muita publicação acadêmica então hoje não tem muito peso na avaliação então você a Capes ela hoje está permitindo a gente trocar fazer novos destaques substituir acho que na verdade você está você está trocou o que você está chamando de destaque que está no Sucupera hoje são as produções mais relevantes exato o módulo vai ser substituído pelo módulo produção em destaque hoje as produções mais relevantes são até 5 produções técnicas e bibliográficas 10 né e quando o programa tem relação com produção artística também só que esse módulo produções mais relevantes vai ser substituído pelo módulo produção em destaque que vai ser muito mais abrangente e vai ser e vão ter muito mais informações né então assim é claro que por uma questão de coerência que eu estava até falando com a minha coordena com as minhas coordenadores para por exemplo um dos cadernos da produção em destaque né que são os que são as as produções de melhores do quadriênio é interessante que o programa seja coerente então se o programa o programa precisa escolher entre as melhores do quadriênio o que ele apontou como produção mais relevante lá atrás ou então o programa agora não recoleta altera essas informações né tem que ter uma coerência então assim eu acho que a dúvida dela também tem a ver com o que ela tem que solicitar agora nesse momento né nesse momento é importante eu não sei se para a área de vocês como é mestrado profissional talvez livro não tenha peso para a área de vocês né essa complementação de livro não seja obrigada tem a área da Vanise de Far é diferente da nossa como você falou bem aí atrás tem que visitar os documentos de área ela elencou o que é mais importante entendeu sim então para nós assim a produção acadêmica não vai ter muito peso então por exemplo aquelas questões de SENTE é participação em congresso isso isso perdeu a o peso as pessoas até teve uma reunião da CB2 com o coordenador da MP dos mestrados e o pessoal reclamou muito entendeu porque algumas outras coisas assim você organizar curso é organizar seminários aí eles estão falando nem todo mundo né pode fazer isso entendeu nem todos os docentes no caso de docentes entendi ou tem não pode não é que não possa não tem acesso a organização de eventos isso está contando tem peso pra caramba e livro pra gente tem então então assim é por isso que eu falei nesse nesse momento do recoleta é importante ter conhecimento dos documentos da área o que que vai ser importante porque eu vou dar o exemplo de novo da área de saúde coletiva né o que que a gente está fazendo agora a gente está na loucura do preenche de livro porque pra área de saúde coletiva é muito importante o livro inclusive os anexos então a gente está a Sabrina que não está aqui hoje porque a gente está em oficina de artigos no programa está mandando e-mail para os professores e está solicitando os livros a ficha de complementação dos docentes né com os pdf e eu a gente já solicitou lá atrás e continua solicitando as produções em destaque para cada para os docentes né para que cada docente aponte quatro produções que sejam importantes aí quando o docente me manda e-mail por exemplo apontou duas produções bibliográficas e uma produção técnica referente a 2019 nesse nutriênio né 17 19 eu mando o formulário de complementação de produção técnica e peço para ele me encaminhar porque eu só tenho até 26 para poder colocar alimentar embora o módulo vai ser lançado em abril eu só tenho esse período para lançar essas informações de complementação de produção técnica essas informações específicas né e livro então a gente está trabalhando dessa forma então é importante que cada programa visite o documento de área para saber o que é importante para a área nesse momento de recoleta porque a gente tem aí pouquíssimo tempo né contando feriado dias da semana para poder fazer essa coleta e melhorar os dados do sucupir então sobre as produções em destaque são essas é isso que para a área de saúde coletiva agora a gente está nesse momento entendeu podemos seguir é o Luciano pondera aqui que a gente poderia ter um canal no YouTube ou em outra plataforma para manter os vídeos esse evento conteúdo é valioso e pode até ser visto e revisto por todos então até pensei em ver com o André para a gente disponibilizar de repente no campus virtual né como está gravando mas aí depois eu vejo com o André o caminho a gente vê né Manique para poder a gente tem lá a comunidade secretária a comunidade da secretaria acadêmica que por mais que a gente não tenha dados novos lá a gente pode utilizar talvez a plataforma para disponibilizar o vídeo mas lá é fechado Manique tem um lugar no campus virtual de documentos onde a gente inclusive grava a questão das câmaras técnicas de educação que a gente pode ver depois com a Ana Furniel com o pessoal do campus virtual para disponibilizar num lugar que seja aberto porque naquele grupo que você está falando assim é uma coisa é uma coisa fechada só para o grupo aí precisa de senha é mais complicado talvez seja melhor ver com a Ana depois tá bom Andresita maravilha é a marca produção aí vem o destaque aí o Luciano fala também que poderia ter uma versão versão 1 2 3 o André destaca aqui que o envio até dia 26 de novembro tá gente que a pró-reitoria que faz até o dia 30 mas que as secretarias precisam enviar isso até o dia 26 deixa eu só reforçar isso Mônica rapidinho não é nenhuma penalidade para ninguém não gente é só porque assim o prazo a CAPES não faz uma distinção do prazo do envio pelos programas e da homologação pelas pró-reitorias só que assim se tudo é no mesmo prazo e são etapas diferentes a gente não tem como deixar um mesmo dia porque senão a gente não vai ter como homologar e vocês enviarem e a gente não homologar significa um não envio porque não chega a CAPES só vai para a CAPES depois que a gente homologa e assim a gente homologa de todos os programas da Fiocruz então por isso que a gente pede assim por isso um dia antes porque o dia 30 acho que é uma segunda-feira então assim embora pareça muitos dias mas é que um é sexta acho que 26 é sexta e o 30 acho que é uma terça-feira tem uma coisa assim então assim não é que seja obrigatório assim se alguém por acaso não conseguir enviar dia 26 e deixar meio para a última hora é tudo bem agora se todos deixarem para o último dia a gente não vai ter tempo é de chancelar ou de homologar ou de todo mundo então é por isso que a gente coloca esse prazo tá o Ailton até colocou ah não diz isso não mas não é querendo penalizar ninguém é só por conta disso se ninguém enviar até o dia 26 todo mundo deixar para o dia 30 a gente não vai conseguir homologar o de todo mundo tá bom? gente Patrícia ficou claro para você o módulo do destaque que eu não sei se sua pergunta chegou antes ou depois do que a Vivi esclareceu Oi gente bom dia bom dia Monique então o que vocês estão se referindo a Recoleta então é essa revisão né dos anos de 2017 a 2020 não é isso? 2017 a 2019 2019 né mas o que a gente pode fazer lá de ajuste não é tudo né são algumas coisas que a gente pode fazer de ajuste não você pode ajustar o que você o que você achar necessário por exemplo a gente está revendo também os projetos dos professores porque tem professor que na época não atualizou o LAT de forma adequada com a informação de projeto então eu estou revendo a gente migrou de novo toda a produção e aí o que estava já lá a gente não migrou de novo né porque já estava lá mas tinha vários docentes que tinham alimentado a informação que na época que a gente enviou o Sucupira não estava então a gente fez a importação das informações todas novamente a Sabrina teve o cuidado de olhar os trabalhos de conclusão porque acontecia muito hoje isso já melhorou no nosso programa dos alunos não entregarem o trabalho no prazo e às vezes a gente não tem versão nenhuma para colocar nem a versão que não é definitiva então a gente colocava a ata então uma oportunidade de você colocar a versão definitiva lá no trabalho de conclusão você pode rever aquilo que o programa achar pertinente se o coordenador quiser olhar a proposta do programa e quiser fazer ajuste nas propostas enfim você o coordenador junto com a secretaria que vai ver o que que precisa ser revisto mas o coleta os três anos podem ser revistos na sua totalidade é claro que não dá para ver tudo porque a gente não tem tanto tempo assim enfim mas você vai priorizando e vai vendo as coisas que são mais importantes por conta do fechamento do quadriênio até porque vocês estão preenchendo o recoleta e o coleta de 2020 juntos em paralelo então tempo para isso tudo realmente ainda tem a questão dos egressos que era uma informação que era uma que eu achei que a gente para fazer a alteração só tinha só tinha liberado os PPTs entendeu entendi mas agora ficou claro para mim está ótimo obrigada Vivi nada gente eu estou respondendo aqui só um minutinho a Duda eu tinha marcado de falar com a professora Eduarda acesse ontem e acabou que a gente não conseguisse falar deixa eu responder porque é chefe morre a gente tem que responder mas pode perguntar Monique então a Vanessa está perguntando quando o docente não responde o e-mail a gente mata ele mentira mentira discredencia olha só eu não é por nada não é que tem docente na sala entendeu e assim só para constar que é meu professor tá professor a gente não faz isso não a gente é bonzinho na verdade que o docente normalmente está no látis o docente o que Luciano está no látis está no látis esse é o que a gente mais vê está no látis e às vezes não está né e às vezes não está látis não mas é é desesperador gente porque assim a nossa fonte de informação é o currículo látis né e a gente sabe que muitas das vezes a gente tem uma deficiência de encontrar informação que deveria estar no látis né e aí a gente fica nessa troca de e-mails e a gente já recorre para o whatsapp aí daqui a pouco a gente recorre para a coordenação ó mas o whatsapp numa experiência para o IFF ele funciona tá às vezes demora mas ele funciona entendeu porque o whatsapp não tem jeito entendeu acaba misturando um pouco da vida pessoal e aí a gente recorre não tem jeito com licença deixa eu falar um estúdio a gente a Zaira que trabalha comigo ela fica quietinha né eu sou o coordenador lá do mestrado profissional de bio né também sou docente docente de dois programas né Júlio inclusive lá da BCM a questão toda que no caso não sei de vocês o Luciano falou do lá tá no látis que o docente a gente precisa de informações para alimentar o sucupira que não está no látis nessa quando a gente no caso a gente tem que agregar é é um evento diploma eu quero ser coordenador de mesa em um evento a gente precisa do do comprovante isso tudo a gente eles estão solicitando que que a gente anexe essas informações comprovação comprovatórias entendeu então isso não está no lápis e a gente inclusive está mudando algumas produções por conta que alguns discentes que não respondem alguns docentes também que não nos responderam então isso é uma grande limitação de dificuldade nesse novo cenário que a a Capes montou que a gente tem que agregar essas informações adicionais que a gente não consegue drenar direto do látice é verdade assim quem fala isso quem fala isso Marcos é quem não tem ideia do trabalho que dá fazer o sucupira eu entendo eu sei que não é essa fala Luciano eu estou falando assim que as pessoas falam está no látice mas a gente precisa de outras informações eu estou vivendo isso que eu nunca fui coordenador de pós eu assumi isso nesse início de 2020 e estou sentindo na pele a gente manda e-mails com frequência repetidamente e as pessoas não respondem isso é verdade assim é uma dificuldade que a gente tem sempre porque de fato várias informações informação de complementação de projetos de pesquisa porque por exemplo financiamento o docente ele pode ele cadastra no látice mas é uma informação que está pública no caso o valor do financiamento tem um campus no látice que você colocar o valor mas quando ele publica o currículo não fica público o valor e o valor é interessante colocar na proposta do programa principalmente os projetos que tem uma maior captação de recurso então essa informação a gente tem que solicitar para o professor e a gente sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade de dar informação sobre dinheiro tem a questão que eu falei das fichas a produção técnica é pontual a informação agora o detalhamento da produção técnica por conta dessa proposta dos mestrados profissionais do qual é de produção técnica então assim você tem que mandar uma ficha de complementação para o docente da mesma forma com os livros então assim informação pontual travou aqui para mim bem na hora da sua fala não sei se foi isso que você falou sobre a informação de financiamento que tem vezes que você já não tem porque a gente às vezes orienta que esteja lá na descrição do projeto o valor de financiamento facilita essa coleta e aí quando não está a gente entra em contato com o docente quando ele responde e quando às vezes ele responde pode ser que ele te responda de olha não tem interesse de publicar não de divulgar não o valor do financiamento e aí você tem às vezes um financiamento alto de milhão e você não despreza isso para a proposta o que é uma informação valiosíssima para o programa você despreza isso porque o docente prefere não divulgar o valor de financiamento por exposição sei lá por motivo que ele quer mas enfim é uma opção dele e a gente assume é e como eu já recebi várias respostas de professores com relação ao pdf do livro por exemplo as informações de livro de complementação que a gente precisa criticando a avaliação criticando a produtividade só que assim é o que a gente tem a gente não concorda com muitas coisas mas é o que se tem e se você não informa de forma correta o programa é prejudicado então isso de fato é um problema que cada programa vai buscando a melhor forma de lidar com esse problema eu acho que é mais é sempre o diálogo está tentando explicar o quão valioso é isso hoje no programa isso já é muito do que no passado porque eu acho que é isso os professores vão entendendo qual é o processo entendendo o que isso tem a ver diretamente com o recurso para o programa com o recurso financeiro para o programa mas é sempre difícil assim é sempre difícil isso é um problema que a gente sempre tem né a falta de informação por parte dos pesquisadores e é muito complicado é bem difícil às vezes a não atualização do currículo lá porque às vezes o currículo dele está teoricamente atualizado porque ele colocou alguma informação lá mas não tem tudo de fato que ele faz ali e aí logo você não tem como espelhar isso para o programa como importar isso e como cadastrar isso são problemas que a gente vive aí o tempo todo né próxima Vivi é só para dar peraí que eu me perdi aqui é a a Patrícia pergunta a recoleta que Vivi está se referindo é o quadriênio se a gente já né a gente já respondeu a Lene também respondeu ali que eu vi isso beleza e se o capítulo de livro foi cadastrado inicialmente em produção técnica outros é necessário realocar em outra categoria para que seja feita a anexação do arquivo como isso deve ser feito não entendi a pergunta fala de novo se um capítulo de livro foi cadastrado inicialmente em produção técnica outros é necessário realocar em outra categoria para que seja feita a anexação do arquivo como isso deve ser feito sim você vai excluir essa produção da produção técnica e vai lá em produção intelectual bibliográfica livros e vai mostrar essa produção e vai precisar dessa ficha de complementação e do pdf para poder você colocar as informações e anexar no sistema até porque Lenice dependendo do seu programa a produção bibliográfica ela vai ser muito mais valiosa do que essa produção técnica outros então é valiosíssimo que você faça realmente esses ajustes bom então a Alain esclareceu de 2017 a 19 eu vi também sobre o Orcid que alguém perguntou é bram 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 o Orcid precisa estar vinculado no Sucupira alguns docentes não estão conseguindo vincular a Alain também já respondeu não é obrigatório mas desejava a mulher está sabendo tudo do Sucupira gente está sabendo tudo não é obrigatório mas desejável o Orcid é vinculado a Sucupira e a base CNPq isso não só para os docentes não é isso Vivi? é para os docentes discentes e egressos se possível se possível porque a ideia é que no futuro a gente tem uma base interligada que o nosso trabalho irá diminuir absurdamente por exemplo a parte de produção teoricamente a gente não vai precisar mais cadastrar essa base vai ser interligada através do Orcid e essas informações vão tudo convergir numa base única mas isso é uma ideia para frente aham caberia inserir nesse treinamento Vivi o treinamento que a pessoa da CAPS no ano passado veio fazer na Fiocruz e essa vinculação fazer isso novamente para as pessoas que estão começando agora ou que estão tendo alguma dificuldade a gente pode tentar eu só não sei se a gente faz isso em tempo hábil entendeu a gente talvez possa porque já são 10 horas a gente nem entrou ainda na plataforma sucupira eu posso ver também se eu tenho o vídeo que ficou gravado daquela apresentação daquele treinamento e passar então novamente para as pessoas de repente se acha que é uma boa sim acho ótimo e também assim no boletinho até anotei que eu vi que é uma dúvida da professora Vanise então eu vou fazer isso professora e para todo mundo vou passar novamente um vídeo que foi gravado de um treinamento de um técnico da CAPS no final do ano passado no final de 2019 sobre essa vinculação do Orsid e a sucupira essa questão toda é num dos boletins eu não anotei qual é no boletim 31 que você entra no sucupira logando com a senha na parte de apoio ao preenchimento e vai lá no boletim 31 ele está explicando sobre o Orsid como você fazer essa questão da vinculação a solicitação e dentro do tutorial também no tutorial na parte de cadastro docente tem uma orientação sobre Orsid tem uma outra parte no tutorial não me lembro agora mas é só visitar o tutorial que tem tem essa orientação e tem um vídeo também inclusive eu não sei se é o mesmo vídeo que o André está falando mas lá no tutorial também tem o link para você acessar o vídeo de orientação e nesse boletim 31 o vídeo você está falando deve ser um vídeo da CAPS o vídeo que eu tenho é o vídeo do nosso treinamento de quando ele esteve na Fiocruz no ano passado treinamento realizado na Fiocruz e a gente pode disponibilizar nesse mesmo espaço do campus André também maravilha a Vanessa pergunta como corrigir o e-mail e outras informações dos discentes então a gente vai entrar lá no cadastro quando a gente entrar você pode no final voltar essa pergunta eu vou entrar em cadastro por cadastro e vou mostrando aí conforme a gente for entrando no Sucupira ao final do módulo você pode perguntar é só voltar lá para a gente não se alongar aqui e aí eu te mostro a Alane deixou um contato sobre a alimentação do Lattes que foi bem avaliada pelos docentes deixou um contato acho que é importante destacar esses da Priscila os docentes Tavares ponto Tavares isso da Priscila é acho que muitos docentes eu acho que é bom a gente divulgar até para os docentes independente do trabalho de secretaria porque às vezes tem muitos docentes que se interessam mesmo pelo serviço e o programa ele já fez a gente está na terceira vai para a quarta edição ano passado a Priscila é uma pessoa que trabalha com alimentação de currículo Lattes de orientação esse trabalho de consultoria dos professores de melhoria é uma pessoa que mergulhou nessa coisa da avaliação então ela orienta de acordo com a avaliação de forma que o programa seja beneficiado e ela também dá oficinas de capacitação a gente ano passado tiveram duas oficinas com ela voltada para docentes e docentes esse ano nós tivemos uma oficina em outubro e teremos uma outra oficina agora em novembro de orientação mesmo ela entra ela mostra ponto a ponto e vai falando explicando para o docente para o docente onde colocar as informações ela fala da importância do docente colocar todas as informações no Lattes de forma completa e ela é ótima extremamente didática uma oficina de quatro horas que vale super a pena para a melhoria da informação do programa o programa contratou ela para estar prestando esse serviço gente mas de qualquer forma como uma alternativa a isso a gente tem um TCC de curso de especialização chamado análise do uso do currículo Lattes para captação de informações relevantes para avaliação dos programas de pós-graduação do censo em saúde coletiva pela CAPES então assim vou fazer a propaganda foi o TCC do curso de especialização da Vivi então assim olha vale muito a pena dar uma olhada ele está disponível lá na comunidade também acho que a gente pode fazer o compilado dessas informações mas esse TCC é bem bacana também para poder apoiar nesse sentido Monique coloca depois se possível o link do fórum que está disponibilizado no TCC posso colocar coloco aqui e aí vou aproveitar porque a gente sempre faz uma divulgação aqui no bate-papo eu vou colocar aqui o link mas a gente sempre adiciona também lá no grupo de WhatsApp só para reforçar que a gente tem um grupo de WhatsApp das secretarias da Fiocruz então o nosso contato não sei se vocês conseguiram pegar aí no telefone é só dar um oi para a gente e falar que tem interesse que a gente adiciona lá no grupo tá bem? eu não tô ouvindo você eu fiz alguma coisa aqui que eu tirei o som a gente tá te escutando voltei com o som maravilha vou colocar meu celular de qualquer forma no chat aí tu coloca o seu também beleza eu acho que a gente conseguiu aqui sanar as dúvidas que estavam no chat e aí a Vanessa perguntando se tá no Arca no Arca não eu acho que pro Arca foi ou vivia a gente pode confirmar de qualquer forma a gente sempre não sei é eu não sei mas de qualquer forma a Monique fez propaganda vai ajudar mas assim meu terceiro meu terceiro já está defasado né gente que foi de 2017 então assim a CAP já mudou muita coisa de 2017 pra lá mas vale a pena ler mas com esse olhar informações ali que já mudaram completamente né é a gente vai atualizando mas já é uma fonte preciosa já foram todas as perguntas já já foi gente faltou alguma pergunta pulei alguma coisa e o restante eu acho que são mais comentários mesmo já entrei então vou deixa eu deixar aqui vou abrir aqui a plataforma se for pira só um minutinho pessoal vocês querem um intervalo de cinco minutinhos só pra beber água ir ao banheiro e voltar dez minutos cinco minutos acho que é válido Vivi são dez e doze dez e vinte e dois a gente volta em ponto então vocês podem beber uma água esticar a perna comer alguma coisa tá bom vou lá beijo até daqui a pouco vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado. 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 Oi, pessoal. Gosta sim, aponta qualidade britânica. Quase, né? Dois minutos de atraso. Gente, eu atrasei também um pouquinho porque eu estava falando com a Cristina, Cristina Guilham. O exame dela deu positivo para a COVID, mas ela está bem, né? Ela está assistida, já ligou para o médico dela, está medicada, só está muito cansada, né? Sentindo muito cansada. Mas ela está, assim, ela está bem. Então, ela mandou um beijo para todo mundo, pedi para todo mundo ficar na torcida por ela, tá bom? Com certeza, vamos torcer aí. Acompanhar, né, gente? Ah, isso tudo vai passar. Se Deus quiser, já, já. Vivi, você quer que eu compartilhe a tela? Acho que é melhor eu compartilhar, né, nesse início. Sandra e Lari sendo admitida, a gente estava na sala. A gente podia... Tinha certas pessoas que a gente tinha que bloquear a entrada. Olha o preconceito com o menino, né? Ele é hilário, mas é brabo. A gente... A gente perde amigo, mas perde a piada. Já te dei a chance aí para compartilhar. Eu acho que eu posso compartilhar aqui, né? Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. A tela da sucupira, não é isso? Isso. Gente, e aqui está. Aqui está a nossa plataforma sucupira. Eu combinei com a Vivi. Na verdade, a gente vai... Nosso tempo é curto, também é cansativo, né? A gente ficar em frente à tela. A gente também fica atrás de uma reunião, atrás da outra. Então, eu vou fazer só um panorama geral dessa entrada aqui. Passar um pouquinho de que... Que tipo de documento a gente pode acessar? Porque, às vezes, a gente tem algumas informações que a gente nem sabe que ficam disponíveis para o público. Então, a ideia é que vocês tenham só uma ciência, um panorama disso aqui. Então, a gente tem vários itens, né? Vários tópicos. Aqui a gente tem conheça a avaliação para a gente entender o que é a avaliação sucupira. Então, por quais áreas a gente caminha. Fala sobre os documentos. Qual é a legislação pertinente. Portaria de homologação. Quem são os coordenadores. Então, a gente tem todas essas informações aqui. Os cursos que são avaliados e reconhecidos. A gente consegue ver quais são os cursos por área de avaliação, por nota, por região. A gente pode fazer toda essa busca. Aqui, o nosso Netacaps coleta com as informações que já foram enviadas anteriormente. Então, a gente consegue acessar o que a gente já enviou em 2019, 2018. Todo, qualquer pessoa. Às vezes, você quer entrar num programa, um candidato quer se candidatar ao programa, ele vai lá e vai poder ter acesso a todas as informações do programa, de corpo docente. Tudo isso, eles conseguem entrar aqui com a informação do Coletacaps. A gente coloca aqui, diz qual o ano que a gente consegue obter todas essas informações, com os resultados da avaliação por programa, de todos. Aqui, para submissão de cursos novos. Então, se o programa quiser abrir, se a área de educação quiser abrir um novo programa para submeter aqui nesse APCN. Também tem um período para que seja submetido. Para projetos de cooperação entre as instituições. Também a gente tem esse tópico. Aqui, do Qualis Periódicos, disponível para consulta na plataforma Sucupira. Então, todos os programas têm os seus Qualis, todas as revistas. A gente pode consultar lá se é A1, B1. Então, a gente tem todas as informações atualizadas aqui do Qualis. E os dados estão em nota 7, quando são nota 6, 5, por região. Aqui tem umas informações bem preciosas preciosas para pesquisas, levantamentos de informações. Eu mesma, quando fiz na minha dissertação de mestrado, eu utilizei muito isso aqui para poder fazer esse levantamento, essa comparação de informações. Então, vale bastante para questões de pesquisa também poder acessar esses dados e estatísticas. Eu só queria... Eu não vou me prolongar. Busquei não entrar muito isso aqui para a gente não prolongar, porque acho que podem surgir muitas dúvidas para o preenchimento mesmo da plataforma. Então, a gente vai seguir com o acesso da plataforma e buscar aprofundar mais no esquisito, está bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer aqui dessa página? Acho que não, né? Eu não consigo... Como eu estou com a tela compartilhada, mas eu vi aqui que não tem. Porque aqui é mesmo de consulta mesmo, é de consulta mesmo ao público externo ou então para o coordenador, às vezes quer fazer uma consulta ou nota de algum programa, alguma informação que foi enviada anteriormente, também tudo pode ser realizado por aqui. Vivi, eu te dou sequência ao conteúdo acessado. Eu já tinha olhado no chat e não tinha pergunta, não. O Ailton até compartilhou um documento em PDF sobre a questão da vinculação para poder ajudar a questão do Orcid, né? Algumas pessoas tinham perguntado. Ele compartilhou aí no chat. Então, tá bom. Gente, eu não sei se a minha internet que está ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Está travando? Porque, por exemplo, a Monique congelou para mim. Estou ouvindo bem. A minha internet está oscilando. Então, qualquer coisa, vocês me ensinam. Tá, só uma questão. Fala. O meu já apelei aqui para o 4G, que a minha internet também está super instável. Então, eu estou no limite aqui. Mas compartilhei lá no chat, gente, o acesso à comunidade de secretaria acadêmica no campus virtual, tá? Se vocês quiserem acessar, também encaminhei o link lá no grupo das secretarias. É, e quem tiver interesse em entrar no grupo, é só mandar um zap no privado para mim ou para a Monique, solicitando que a gente adiciona lá no grupo, tá bom? dos secas. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Eu já loguei, né? Naquela parte pública que a Monique mostrou, à direita tem para você logar. Eu acho que, só para a gente ter uma noção, alguém nunca entrou na plataforma Scupira, não acessou ainda, não mexeu, no Zoom tem aquela opção da mãozinha. ou você pode falar também, se nunca entrou, e quem está preenchendo pela primeira vez também. Ailton, eu sei que está preenchendo. Se tem mais alguém que está pela primeira vez. Bom dia, eu sou a gente aqui da Fiocruz Bahia, do Pesquisa Clínica, e aí eu nunca preenchi, eu já entrei, já acessei, já dei uma olhada, mas eu ainda sou um pouco perdida. Então, eu vou preenchendo pela primeira vez. Tá ok. Mais alguém? Tem algumas pessoas se manifestando no chat, Vivi, dizendo que não... A gente tem sempre esse corpo se renovando, uma questão de curiosidade mesmo, se vocês são da secretaria, coordenação de programa, para a gente ter uma ideia também de que forma a gente vai guiar isso. Tá. As pessoas que nunca preencheram. Na verdade, o que a gente está entendendo também é que... Na verdade, o que a gente está entendendo também é que por mais que vocês nunca tenham preenchido a plataforma, já tenham acessado. Vocês já tenham acessado? Senão, a gente pode fazer um login, se precisar. Porque a ideia também é a gente fazer um geralzão e tirar as dúvidas mais pontuais, né? Porque senão vai ficar muito cansativo, acho que, para todo coletivo. Sim. A gente vai passar de forma, assim, superficial, né? Só em alguns cadernos, que são mais chatos, mas com mais informação que eu vou abrindo. Mas, assim, eu vou pedir para vocês irem fazendo as perguntas ao final de cada caderno ou irem colocando aí no chat, por favor. Então, aqui, a plataforma se copira, né? O módulo coleta de dados. Vou começar por aqui, pelas ferramentas, pelas possibilidades de caminho que tem nessa barra de ferramentas. Aqui, você pode navegar por todas as informações de Sucupira. Por aqui, programas, pessoas, produções acadêmicas ou por aqui, né? Tem essas duas possibilidades. O campo de solicitação, a gente vai vendo, acho que ele melhor no decorrer do treinamento. Porque aqui, por exemplo, às vezes a gente tem a situação, vou só citar algumas situações para vocês. de um periódico que, porventura, você foi cadastrar ou migrou e apareceu lá na verificação de erros e ele não está, você não encontra ele no Sucupira. Porque esse periódico, ele ainda não foi avaliado. Como é que funciona o Qualys, né? Os programas alimentam as informações sobre os periódicos, sobre a produção para a CAPES, envia. E, pós essa informação, a CAPES avalia para poder lançar o novo Qualys, né? Então, assim, as informações são sempre atrasadas, vamos dizer assim. Então, o que você tem ali de informação foi que foi enviado no quadriênio passado, né? Então, por isso que é importante, quando você... Por isso que às vezes acontece de você cadastrar um periódico e não encontrar. Aí basta vir aqui, cadastro de veículo, solicitar, aí você vai colocar o número do periódico, o nome, o título da revista e a justificativa, que é que você não encontrou ele na base de dados. Aí você tem que homologar essa informação, entrar de novo com o CPF e a senha do coordenador, né? E aí a CAPES... Depois que esse periódico for cadastrado ou que a CAPES aceitar essa solicitação, ela vai mandar um e-mail para o e-mail do coordenador informando que está ok. E aí você vai poder vincular esse periódico lá. A mesma coisa é com cadastro de financiamento e financiadores. Em que momento... Ou cadastro de programa de fomento externo. Em que momento você precisa dessas informações? Geralmente é em projeto. Quando você está cadastrando um projeto de pesquisa e aí às vezes você vai procurar um financiador ou um programa de fomento e você não encontra, você tem que fazer o mesmo procedimento. Você vai entrar lá, vai solicitar, vai precisar de várias informações detalhadas que você pode ver depois entrando com calma no sistema, acessando e com esse suporte do tutorial. Não tem mistério. Só dá a nível de esclarecimento a diferença entre cadastro de programa de fomento externo e cadastro de financiadores. Programa de fomento é, por exemplo, a CAPES e o cadastro do financiador seria os editais que são lançados. Por exemplo, o PNPD, entendeu? É nesse sentido. Ou a FAPERG. E aí o cadastro de financiador seria a bolsa FAPERG, nota 10, se não tiver cadastrado. Mas o programa de fomento é a FAPERG. Só para ter clareza na diferença entre esses dois pontos, que isso também está lá no tutorial, essa diferença, né? Tem um campo lá de atenção para você ter clareza sobre essas informações. Desativar mudança diária. Aqui tem uma gama de possibilidades que você pode, às vezes o programa tem necessidade de utilizar, né? É isso. Sobre solicitações. Importação eu vou falar depois. porque a gente vai falar de produção intelectual. Então, no campo produção intelectual, eu vou falar sobre importação. Aqui que eu falei sobre o apoio ao preenchimento, que aí você tem acesso ao manual, né? Do Coleta, que é uma informação bem detalhada. Manual online. Tem o manual das propostas de cursos novos, né? Que a PCN está suspensa. Mas aí programas que tenham interesse futuramente, né? Assim que reabrir para submeter. Aqui tem o manual para propostas de cursos novos. O tutorial que eu falei, que é bastante, assim, até quem já tem experiência com o tutorial, está acessando, né? Para poder navegar. Porque, às vezes, eu que já trabalho com o tutorial muito tempo, eu visito, eu visito o tutorial para poder tirar dúvidas, né? Então, assim, é importante ter esse... visitar esse tutorial. E os boletins também, que eu dei exemplo até de alguns boletins, né? Do boletins... boletins... É... Do boletim 31 sobre a questão do Orcide, né? Enfim, tem alguns boletins que têm informações preciosas ali. Então, se você puder visitar os boletins, principalmente os de 2017 para cá, porque está dentro desse quadriênio, é interessante também dar uma olhada nesses boletins. É... Submissão de projetos de cooperação entre instituição. Agora, isso aqui, para mim, assim, eu até mandei uma mensagem para a Kenia perguntando, porque a minha coordenadora informou em uma das reuniões, né? Que a gente, às vezes, acaba que essas informações a gente não recebe, que não tem mais, foi suspensa a questão do Mítero e do Dinter. E parece que agora são esses projetos de cooperação entre instituições. Então, assim, isso ainda é novo, eu ainda vou me apropriar dessa informação para saber, assim, qual seria a diferença, né? Desses projetos de cooperação. Segundo ela, é algo bem similar, mas eu não tenho maiores informações sobre isso. É... Resultados... Que... É... Antes, quando tinha o Mítero e o Dinter, você submete o Mítero e o Dinter por aqui, pela Sucupira. E aqui, o resultado é para você também ter as informações sobre esse curso posteriormente. Aqui você acompanha saber se o curso já foi homologado, tudo pela forma Sucupira. E aqui nos resultados, aqui você tem a avaliação do programa, que é a ficha de avaliação. Então, aqui, dentro do próprio Sucupira, você tem acesso à ficha de avaliação, né? E a PCN, que é quando você submete, mas ele está fechado, não há essa possibilidade. Só voltando aqui, pessoal, eu falei sobre... Eu troquei, na verdade, né? Cadastro de Financiadores e Programa de Fomento. É o contrário. A Laine me chamou a atenção, minha fiel escudeira. Vianne, tu trocou. Desculpa. Financiador é o CNPq, Capes, Faperge, né? E o Programa de Fomento é exemplo da Faperge, a Bolsa, a Nota 10. E exemplo da Capes, Proexi. Tá bom? Só para... Desculpa, gente. Vocês podem me corrigir também, né? Porque quem está aqui também, às vezes, às vezes, fala... Se confunde, fala alguma coisa que... Enfim, vocês podem... Então, vamos seguir. Programas. Alguma dúvida sobre... Sobre essa... A barra de ferramenta, sobre o que eu falei agora inicialmente? Tem alguma pergunta, Manique? Alguma coisa? Não. Pode seguir, Vivi. Programas, né? Eu vou falar sobre os cadastros, financiador... Vou falar sobre cadastro, linha, projeto, disciplinas, e depois eu volto para financiador e proposta. Tá? Dados cadastrais, são os dados... Eu vou abrir aqui para vocês... Para vocês verem rapidamente. São os dados básicos do programa. Vai estar a informação do nome, do código, né? Se a modalidade é presencial ou não, a nota do programa. O histórico. Isso aqui é super importante, gente. Você está vendo esse histórico? O programa de saúde pública, ele tem 50... Agora deu um branco, Alain. Quantos anos o programa de saúde pública tem, André? 51? 53. 53. 53 anos, né? Então, aqui está todo o histórico de reestruturações que o programa já passou, de mudanças de áreas de concentração. O programa, antes, ele já teve oito áreas de concentração. Hoje, nós temos três áreas de concentração. E todas as reestruturações que o programa... Que aconteceu, a orientação da CAPES é que você não exclua, mas que você deixe esse histórico de mudança aqui. Então, assim, a gente não excluiu nenhuma informação. A gente deixou esse histórico para que você sempre tenha essa informação e possa visitar, né? Se necessário for para alguma questão. Endereço do programa. Aqui você tem o endereço. Aqui você tem as informações sobre... Sobre o curso, né? Se ele é de mestrado, doutorado. E você clicando na lupinha, você vai poder visualizar as informações. E aí, o Sucupira também, ele sempre tem essa legenda para dizer para você o que tem na ferramenta. A lupa é para você visualizar. Essas setinhas verdes e vermelhas para você alterar a informação. Então, ele é auto-explicativo, né? Ele tem... Essas informações de forma clara. Deixa eu só cancelar. Alguma dúvida sobre essa parte de informações cadastrais, dados cadastrais do programa? Posso seguir? Sim, alguém ia falar? Não? Posso seguir? Marco, tem alguma dúvida? Já achei aqui, já, entendeu? Era... Já me encontrei. Tá, eu estou muito rápida, gente. Estou falando muito rápido. Não, está tranquilo. É porque eu me desprezei aqui que a gente fica mexendo no... Vendo o e-mail que está chegando. Então, em uma dessas, eu me perdi. Tá? Desculpa. Não, o que é isso? A Vanessa está perguntando quando muda a linha de pesquisa, se precisa alterar? Então, eu vou chegar lá em linha de pesquisa. Todas essas mudanças que vão... São relevantes para o programa. Eu vou mostrar para vocês os caminhos, né? Onde faz essa alteração, por exemplo. Eu mostrei lá em solicitação da questão da mudança da área, né? Se acontecer do programa mudar de área. Mas é importante sempre estar indicado na proposta do programa, tá? Isso sempre está se justificando na proposta do programa, essas mudanças. Quando eu vou... Acho que eu vou passar agora para linhas. Eu vou mostrar como é que faz essa mudança. Que a gente também vai viver isso no início do quadriênio. Em 2021, o programa vai estar se reestruturando e vai mudar também essa questão das linhas. Isso já aconteceu no início no programa de saúde pública. Em 2017, a gente passou por uma reestruturação também. E houve mudanças de algumas linhas. E aí, essa mudança, ela traz problemas significativos por dentro do sucupira, né? É importante essas alterações serem feitas no início do quadriênio, não no meio. Por quê? Porque no sucupira, que eu vou estar mostrando para frente, a gente faz as vinculações, né? Por exemplo, produção, ela tem que estar vinculada a uma linha, um projeto de pesquisa, área de concentração. Os trabalhos de conclusão também. E aí, quando você muda a linha, isso, se estiver vinculado lá a uma produção, isso vai mudar. Essa produção que está vinculada também vai dar erro, vai gerar uma série de erros dentro da plataforma que você vai precisar corrigir. Mas a fim de mudança vai se justificar na proposta do programa, a mudança dessas linhas. e essas mudanças serão feitas aqui. Você vai ter uma linha nova se for a mudança da seguinte forma, você vai... A linha antiga não existe mais. Você vai vir na linha antiga, setinha, alterar, e você vai colocar a data de fim dessa linha. Terminou em data tal. E com isso, uma nova linha, você vai precisar cadastrar uma nova linha. Você vai vir aqui, cadastro de linha de pesquisa. E vai cadastrar essa nova linha, que ele pede informação. Deixa eu abrir só para vocês verem, terem ideia de qual tipo de informação que é solicitada. é o nome, a data de início, a data fim, que você vai deixar em aberto, porque essa nova linha começou agora. A descrição, que tudo no Sucupira, com relação ao campus que é aberto, para digitação, tem limite de caracteres, tá, gente? Sempre está atento a isso. Aqui é 4 mil caracteres. Eu só não me lembro se conta espaço, se é com espaço ou sem espaço. Isso aí eu não lembro, aí teria que ver, tá? Mas sempre tem essa questão. E vincular uma área de concentração, né? E aí, eu vou entrar em uma linha, nossa, que aconteceu essa mudança. Vou só clicar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Por que dá problema? Está vendo? Essa linha aqui, ela tem alguns projetos, está vendo? Dois projetos, só que já foram concluídos, no caso. Se eles estivessem abertos, ia gerar lá nos erros, né? Tem esses projetos aqui, vinculados a ele. E tem, tinha na época, trabalhos de conclusão vinculados. Vamos supor que a linha mudou agora em 2017, você tem trabalhos de conclusão vinculados a 2017. Então, se você fizer essa mudança agora, vai aparecer uma lista de erros sem fim lá na sua verificação de erros, porque o sistema, ele é todo interligado. Então, se você faz uma alteração, ele vai afetar em alguma, em algum outro campo, né? Então, assim, é por isso que eu falei dessa questão de essas modificações importantes, se fazer sempre no início do quadriênio, né? Seria isso? Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. Não sei se eu esclareci a dúvida. Vanise. Foi Vanise que perguntou. E a verificação de erros, a gente vai passar mais para frente, tá, Vanise? A gente vai chegar lá. Enfim, e as mudanças que tiveram no programa foi no que se toca a vinculação da área de concentração, porque a gente teve mudança de nome de área de concentração. Então, todas, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, né? A linha de alimentação e nutrição. Antes, era a área de saúde e sociedade, que hoje é sociedade, violência e saúde. Então, todas... Eu tive que fazer essa alteração, né? Em todas as... Em todo... Vai ter sido muito legal fazer a verificação disso. Porque a gente quase surtou. Porque essa mudança foi em 2017, né? No final de 2016, deu um trabalhão. Mas, enfim, faz parte, né? O programa está em restituração, você tem que mudar. E, às vezes, tem esses problemas no sistema. Alguma dúvida sobre essa questão de linha de pesquisa? E uma linha, ela só pode estar vinculada a uma única área. Não há possibilidade. Esse é o maior problema que a gente vê no programa, porque tem linhas que perpassam a mais de uma área, né? Então, isso foi um problemão para a gente. E por isso que está sendo rediscutido agora. Porque você acaba ficando muito quadrado nessa questão da relação das linhas e das áreas de concentração, né? Então, isso é um problema, às vezes, para os programas. Principalmente para a Fiocruz, que o foco da Fiocruz é pesquisa. Então, às vezes, o docente está envolvido numa pesquisa numa linha aqui, mas essa linha perpassa outra área, que também tem relação com aquele projeto, mas ele não pode. Enfim, é um problema que a gente enfrenta que não tem o que fazer, porque a CAPS te coloca os limites, né? Então, alguma dúvida sobre linha? Não? Posso seguir? Tá. Projeto de pesquisa. Eu vou abrir o projeto, porque alguém ia perguntar alguma coisa? Tá. Eu que abri meu áudio aqui, que o projeto de pesquisa é sempre tão polêmico, a vinculação com linha, a área de concentração. Enfim, essa é sempre uma dúvida que acaba surgindo, e acho que é válido a gente também dar um norte, talvez, um pouco nesse sentido, de como é que estão sendo as práticas dentro das unidades. Eu vou filtrar aqui os de 2019, porque tem poucos projetos de 2020. E o Sucupira, ele tem esse... Eu não falei, né? Os novos, desculpa. Os dados de consulta. Em todos os cadernos que você entrar, vão ter essa informação para consulta, que são filtros, né? Aqui você pode filtrar o que você quer buscar. Eu botei 2019, porque para mim é informação geral, mas se você quiser buscar... Você tem o título do projeto, você quer saber a informação, você coloca aqui o título do projeto, só o título, não lembra... Ah, sabe o título, mas não lembra o ano. É só desmarcar o membro do projeto, por membro do projeto, por responsável, por área. Você quer saber quantos projetos tem naquela área. Você pode filtrar aqui para poder olhar de uma forma assim... É o dado mais bruto, né? Que depois eu vou mostrar isso também nos relatórios, como é que você faz para gerar os relatórios. Porque a gente tem vários relatórios novos no Sucupira, acho que desde o ano passado, né? o início desse ano, não me recordo bem, mas tem vários relatórios lá em Excel agora que a gente pode utilizar, que era uma coisa que eu sempre pedi. Então, aqui tem várias formas de busca. Isso em todos os cadernos do Sucupira, você tem essa ferramenta de busca, né? Para que você possa verificar as informações. Agora, esse xzinho aqui de remover... Gente, só se tiver que remover... De verdade, tá? Se cadastrou errado... Porque é interessante que esteja o histórico lá das informações, né? Eu vou entrar aqui em projetos rapidamente. Então, o que eu falei da questão do quantitativo dos campos, né? As informações gerais de projetos, data, linha... E aí, uma informação muito comum que a gente... Um problema muito comum que a gente tem em projetos é porque, às vezes, acontece de um participante externo encerrar a participação... Você foi lá, encerrou a participação dele no programa ou um aluno defendeu a tese, ele era vinculado ao programa... Desculpa, ele é um aluno... Defendeu a tese, mas ele, como egresso, ele continua vinculado no projeto, né? E aí, o Sucupir, ele te dá erro, porque, por exemplo, ele era aluno e ele defendeu, você tem que vir aqui, botar a data fim, a data de titulação dele, e vincular ele como egresso de novo com a data de início, a data posterior, a data fim dele como dissente, entendeu? Então, o sistema, ele não é automatizado a esse ponto. Então, esse tipo de coisa, esse tempo de mudança... Ou se esse participante externo, ele passou a ser docente do programa, é a mesma coisa, você tem que colocar a data fim dele lá no cadastro, aqui dentro, não basta só cadastrar ele na parte de cadastro, mas colocar lá no sistema o fim e cadastrar ele de novo, incluir ele como membro, como docente, com a data posterior, a data fim dele, porque senão ele diz que tem problemas na questão das datas. Eu já tive problemas diversos em projetos, de docentes que é de aluno, que, na verdade, ele teve um período como aluno, depois egresso, aí depois passou a participante externo, com uma outra... Enfim. Então, assim, esses problemas de projetos são muito comuns. Então, sempre que der algum tipo de problema, você tem que ter esse cuidado de, às vezes, trabalhar com o cadastro de participante externo aberto, para você estar consultando, às vezes, consiga, para saber se as datas estão ok, de cadastro do aluno. Então, acontece muito esse tipo de problema aqui em projetos. Por isso que eu quis abrir o cadastro de projetos, tá? E aí, aqui, é importante você colocar ao final se esse projeto tem financiamento, qual o tipo de financiamento desse projeto. Uma coisa que a gente faz no programa também é, quando eu estou cadastrando o projeto, aqui na descrição, se eu tenho informação, se eu solicitei para o professor e me passou, eu coloco o valor do financiamento aqui na descrição. Porque é uma forma de eu ter essa informação, além da proposta, de eu ter essa informação na parte de descrição também de sucupira para uma busca, porque dá para você tirar pelos relatórios. relatórios em PDF, essa informação também para olhar, enfim. Então, a gente sempre coloca aqui na descrição, tá? Vou sair aqui. Alguma dúvida, gente, sobre o projeto de pesquisa? Só para retomar, Vivi, esse projeto de pesquisa e essa fala de vinculação, porque, ao final, isso lá numa prática do IFF, né? A gente faz uma vinculação desses projetos às linhas de pesquisa, né? Às linhas de pesquisa e às áreas de concentração. Isso é sempre, isso é sempre uma polêmica, assim, né? porque isso vai variar também de unidade para unidade. Normalmente, o coordenador faz essa vinculação ou ele designa uma pessoa daquela linha de pesquisa para vincular os seus projetos. Então, assim, é a produção ao projeto e o projeto à linha, à linha, à área de concentração. Então, isso tudo é sempre muito, tem que ser sempre muito bem amarrado, isso sempre é avaliado. Essas vinculações, elas tomaram uma, tomaram uma maior visibilidade para saber se isso está bem alinhado. Então, a gente também tem que estar se preocupando bastante com esse alinhamento. Inclusive, na ficha, tem um item que vai falar sobre isso especificamente, sobre essa questão do contexto, né? Que eles chamam, lá na produção está como contexto dessa vinculação da linha, área de concentração e projeto de pesquisa. Muito bem lembrado. Alguma dúvida? A Vanita está perguntando. Espera aí. Eu acho que estou cadastrando produções bibliográficas em projetos onde o dissente não é membro do projeto. Acho que vou ter que rever. Pode ser que o dissente não seja membro. Não é isso, Vivi? Acho que não tem. Não tem uma... Eu não entendi o que ela falou. Lê de novo, Monique, que eu não consigo ver o chat. Acho que estou cadastrando produções bibliográficas em projetos onde o dissente não é membro do projeto. Acho que vou ter que rever. Primeiro que são coisas diferentes, né? Produção bibliográfica não tem nada a ver com projeto de pesquisa na sua essência. Produção bibliográfica está linkada lá dentro do Sucupira como artigo em periódico, livro. Tem uma lista lá de produção bibliográfica. e projetos são os projetos de pesquisa. São coisas de características completamente diferentes. Então, tem que ver, assim, essa informação, tem que averiguar, na verdade, essa informação. Agora, com relação ao projeto de pesquisa, nem... O ideal é que o dissente esteja sempre atrelado a um projeto de pesquisa, esteja presente num projeto de pesquisa, mas, às vezes, tem projetos de pesquisa que não tem a presença de aluno, que é um projeto de pesquisa dos docentes do programa. Isso pode acontecer, isso não teria problema. O ideal é que sempre tenha um aluno, mas isso não é... Ainda mais se falando de uma instituição de pesquisa, nem sempre o aluno está vinculado. É isso. Às vezes, o professor tem mais de um projeto, tem vários, e tem dois alunos, entendeu? Então... Até porque, quando você vincula um aluno a um projeto, você esmiúça muito, né? E, na verdade, o que a gente busca é exatamente um pouco o contrário, é tornar ele um pouco mais amplo para poder absorver mais produções para poder fazer essa vinculação, né? Então, quando você esmiúça muito, coloca um aluno que é vinculado àquela produção, se você inserir ele naquele projeto, talvez mude totalmente o contexto de outra produção, de outro aluno que você fosse vincular. Então, é praticamente, você teria que colocar um projeto para cada produção, praticamente, entendeu? Quando você faz essa vinculação. Então, não necessariamente esse aluno vai estar participando do projeto. Sim, sumi. Mais alguma dúvida? Esclareceu, Vanice? Ou tem ainda alguma dúvida? A Vanice coloca ainda se é melhor não alinhar a produção aos projetos. Eles indicam fortemente que a gente tenha isso vinculado. Tem momentos que não tem jeito. Você olha a produção e você fala assim, nossa, não tem para onde fugir. Você olha a sua relação de projeto, olha aquela produção, não tem como vincular. Aí você vincula a área de concentração e tchau e benção. Mas, às vezes, realmente o projeto foge muito. Então, vai acontecer, mas indica-se fortemente que você procure vincular. No programa de saúde pública, por exemplo, Vanice, como o programa é muito grande, quem faz essa vinculação tanto das produções, isso produção docente, produção docente, Alain e Ailton que estão fazendo agora, mas das produções docentes e dos trabalhos dos TCCs são os coordenadores de área do programa. O coordenador permite que ele acesse com a senha dele durante um período. eu fiz tipo um tutorial de orientação para explicar como ele faz essa vinculação e aí cada coordenador de área vai fazendo essa vinculação porque a gente entende também que ele vai ter um olhar, um olhar melhor do que o nosso, que é um olhar técnico, um olhar acadêmico para fazer essa vinculação porque tem mais proximidade com os professores da área dele. Então, no programa a gente... Vivi? ...de essa forma. Oi? Já anota aí no seu caderninho compartilhar documento de orientação. Já ficou no seu documento, né? Que nem fui eu que criei. Foi uma colega do programa de epidemia que eu copiei também na época. Aí, é isso. Essas boas práticas, gente, também se vocês tiverem documentos, algumas práticas que vocês tenham nas unidades de vocês que vocês queiram compartilhar com o grupo, por favor, todas essas ideias são super bem-vindas. vivi? Não esquecer, pode falar. Sandro, boa tarde. Oi, garoto. Bom dia para todos. Desculpa aí. Está aqui quietinho, mas estou enrolado. Esse item a qual você abordou agora sobre a importância dos coordenadores no processo de vinculação, infelizmente, ainda não é algo de consenso em todos os programas. Alguns acreditam que, por ser mais uma atribuição da secretaria, a gente, quando questiona esse trabalho que o ideal seria que fosse feito pelos coordenadores, alguns dizem que isso é a intenção da gente deixar de fazer alguma atribuição que teoricamente seria nossa, mas, na verdade, o olhar é exatamente qualitativo, na perspectiva de quem está envolvido mais ativamente no programa, teria muito mais elementos para saber quais as produções que merecem ou não ser migradas dos docentes para que não haja um retrabalho, porque, senão, a gente baixa tudo e depois vai ter que olhar numa lista gigantesca aquilo que deve ser apagado ou não. e aí é uma coisa inócua, então, nesse sentido, a gente acha que é um trabalho que deveria ser realmente feito pelos coordenadores ao invés de ser da secretaria. E a nós caberia esse trabalho de Hercúlio, que é baixar a produção de incêndio, que é uma trabalheira miserável em função de não ter a possibilidade de migrar do Lattes. Olha, Sandro, e ainda há controvérsias, porque, na verdade, assim, no fundo, no fundo, a plataforma, bem no fundo, tá, gente? A plataforma Sucupir é uma responsabilidade do coordenador do programa. As secretarias, elas apoiam a alimentação, né? Porque a gente entende, claro, que os coordenadores existem, possuem diversas outras atividades, então, as secretarias acabam por apoiar dentro da sua organização, por apoiar muitas coordenações. Teoricamente, é o do coordenador, tanto que uma senha para o coordenador e não para ser uma senha de acesso, e aí teria uma senha de acesso para o coordenador, né? Então, o que a gente faz hoje é acessar a senha do coordenador, né? Então, na prática, isso fica até um pouco mais enraizado, mas aí, enfim, aí é uma discussão um pouco mais profunda, vamos seguir. Tá bom, mais alguma dúvida, gente? Alguma questão? Não? Tá, vou, então, para a disciplina, tá? Eu vou abrir a disciplina. Aqui, as disciplinas, você vai ter o histórico, né? Pelo menos no programa, a gente não tem o hábito de excluir mesmo disciplinas disciplinas que já não acontecem mais, disciplinas que não... Foi sempre uma orientação que eu tive da CAPS de você ter aquela informação como histórico mesmo do programa, né? Porque se você exclui a informação daqui, essa informação fica perdida. Então, a gente tem todo o histórico aqui das disciplinas e aqui você vai colocar as informações gerais da disciplina, Crédito, a emenda, a disciplina, data de início das disciplinas. E em turmas, você vai dizer efetivamente quando essa disciplina aconteceu ou não. Então, assim, eu não vou entrar porque o cadastro de disciplinas é uma das partes mais simples do Sucupira de você fazer, né? E também tem o tutorial ali que está bem detalhadinho, porque já é 11 horas, senão a gente não vai conseguir focar nas partes que são mais difíceis. Então, em disciplinas, você vai dizer se aquela disciplina aconteceu, porque às vezes aquela disciplina é uma disciplina do programa e naquele ano ela não foi ofertada, ela não aconteceu efetivamente porque ela foi ofertada, mas não teve procura de aluno suficiente para que formasse uma turma. Então, ela está ali cadastrada, mas não aconteceu. É em turmas que você cadastra, em turmas você coloca, vai colocar o nome dos docentes e é importante essa distribuição da carga horária docente, porque ela tem que totalizar 100%, e lembrando sempre da portaria da CAPES que diz que a maioria das atividades tem que estar no docente permanente, que é dar disciplina, orientar, são os projetos de pesquisa, são a maior parte das produções, então tem que estar vinculada ao docente permanente. Então, é importante que no seu programa a maioria das disciplinas seja coordenada por docentes permanentes, os docentes permanentes estejam, é claro que o colaborador vai estar ali, mas é importante que a maior responsabilidade esteja em cima do docente permanente sempre, tá? A Helenice está perguntando, caso uma disciplina eletiva não tenha sido cadastrada em 2018 ou 2019, pode ser cadastrada agora no Recoleta? Pode, é a hora, o Recoleta é a hora de... Esse é o momento. Esse é o momento, até 26 de novembro, depois, não mais, depois só 2020, então esse é o momento, se teve alguma disciplina que ficou perdida aí no caminho, que não foi cadastrada, ou se teve alguma informação que você viu ali, os programas que são menores, né, que estão tendo a oportunidade de rever tudo, de olhar, então você viu alguma informação ali que foi cadastrada de forma equivocada, é hora de corrigir. então esse é o momento de fazer qualquer ajuste, todos os ajustes possíveis entre 2017 e 2019, tá? Mais alguma dúvida? Não? Gente, eu não vou entrar nem aqui em projetos de cooperação, porque como eu falei, esse é o campo, é um item novo, nosso cupira, não tem no boletim, eu mandei mensagem para a Kenia, mas ela não viu ainda, perguntando qual a diferença, né, entre a questão do Minter e esses projetos de cooperação, né, e parece que... Viu, eu anexei aí a portaria da Capes que regulamenta isso, tá? Ah, obrigada, Andresito. Porque tem uma portaria recente, acho que de ano passado, que regulamenta isso, ela não diz que é uma substituição, mas você vê pelo texto que é exatamente a mesma proposta do que era antes. Só muda o nome, né, talvez. Exatamente, porque tinha o dia intermíterio fora de sede, que é para os profissionais, né? E agora tudo é esse PCI, que é o projeto de cooperação entre instituições, que está lá nessa portaria. Tá, então tá bom. Obrigada, André, perdão, então passou por mim. Então a gente vai estar também circulando esse documento novamente. Vou colocar aqui no bolinho da portaria, comentaria que o André já, mas o André já colocou aí, né, disponível. É, mas resolvi falar, porque como nem todo, às vezes quem está assistindo no celular não consegue ver o chat, por isso que eu resolvi avisar. Obrigada, Andresito. Então vamos seguir. Pessoas. Eu vou ter que abrir, né, o cadastro, porque tiveram pessoas com dúvida nesse cadastro. Então aqui em cadastro eu vou ter que entrar, não tem jeito, e abrir. Vou tentar ser o mais rápido possível, gente, para a gente não, a gente ganhar tempo, tá? 11 e 11. Internet está na beleza. Então, cadastro de pessoas. Quando você coloca o CPF, automaticamente, é, quase todas as informações são preenchidas, né? Pelo menos quando ele já teve uma passagem pela pós-graduação, que no caso do docente, ele já teve. Então, geralmente as informações são preenchidas. Quando o docente, ele já fez o cadastro no ORSID, já fez toda a vinculação, já aparece aqui automaticamente, quando a vinculação foi feita, né? Já vem aqui esse registro dessa informação. Aqui, então, como o André falou, né? Aqui vai aparecer a informação, agora, do projeto de cooperação. Então, se você tem algum projeto de cooperação, você vai vir, e esse docente está vinculado aos projetos, tanto que quando você clica, aparece, né? Informação de Interiminter, são os que nós temos, hoje, né? da Paraíba e do Pará. Então, aqui você vai dizer se esse professor, ele está vinculado a esses projetos, que eu tenho que rever isso também, vou deixar anotar aqui para não esquecer. Só um minutinho, gente. tem que rever no meu, se todos eles estão vinculados, tá? Maior titulação, né? Informação de maior titulação que já vem, e se ele, se ele participa de, como docente permanente em outro programa, que já vai vir essa informação. essa informação aqui ajuda, porque se ele tiver em mais programas e a carga horária, desculpa, a carga horária dele, somando os programas por acima de 40 horas, vai aparecer lá no Sucupira como aviso. Isso aí é um aviso importante, que se aparecer esse aviso, é importante fazer os ajustes, né? Para que as cargas horárias somadas nos programas que ele participa, tem que totalizar 40 horas. Então, você vai entrar em contato com o seu docente, formar para ele, ó, professor, que às vezes ele não sabe, já aconteceu comigo de docente, em 2018, que estava como permanente num programa da UFRJ que nem sabia que era docente permanente lá. E aí eu mandei mensagem, ele entrou em contato com a UFRJ, e disse, não, não sou nem docente permanente nesse programa, sou colaborador, pediu para mudar, eles alteraram, aí já não aparece, que o problema é... Se acontecer deles, de fato, ser docente permanente, por exemplo, em três programas ou dois programas, e a carga horária seja superior, aí vai ter que ter uma adequação. O nosso programa, se acontecesse com a gente, a gente talvez tenha que ceder um pouco da carga horária, diminuir, e nos outros programas também, aí esse contato é do docente, ele tem que entrar em contato com os programas e pedir para fazer essa adequação da carga horária, dos programas. Essa adequação é referente à carga horária dele como docente permanente, então, ele como colaborador, isso não vai interferir. Deixa eu só fazer um destaque que a Vivi colocou que isso aqui, ele entra como aviso, lá na verificação de erros, o aviso, ele não impede que a gente envie o relatório, mas existem alguns avisos que a gente recomenda fortemente que seja solucionado e esse é um deles, então, é ideal por conta das avaliações, então, esse é um deles, a gente respeita essa carga horária de 40 horas e acompanha isso dentro da carga horária dele como docente permanente, então, por mais que não seja um item que seja impeditivo o envio, a gente recomenda realmente que seja verificado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Teoricamente, essa informação aparece em todos os relatórios de todos os programas ao qual esse docente está vinculado, se apareceu, por exemplo, que ele está com 50, ele aparece com aviso para todo mundo, então, teoricamente, todo mundo deve ficar em alerta de todos os programas ao qual ele está vinculado. Sim. E, normalmente, isso é um impasse também, isso é avaliado, claro, por cada unidade, mas tem vezes que o docente quer fazer a sua distribuição de carga horária, mas, ao mesmo tempo, tem que ser algo combinado com a coordenação do programa, justamente, bom, mas eu não faço, não atuo tanto aqui, não, mas você é permanente no programa, né, como é que eu vou dizer que você trabalha cinco horas, tem cinco horas de carga horária no programa, então, isso tem que ser um consenso entre o coordenador e o docente para a secretaria acadêmica poder alimentar. Exatamente. e aqui ainda em cadastro docente tem as informações sobre a área acadêmica, que o meu está lento, que tem informações quantitativas que você tem, que a coordenação e as secretarias precisam alimentar. Essa parte de quantitativos de orientação, não, porque o sistema, ele já traz isso, porque lembrando que o Sucupir é interligado, então, lá em cadastro docente que a gente ainda vai ver, você informa quem é o orientador daquele aluno, né, e no trabalho de conclusão também, você informa quem é a banca, quem é o orientador, então, o sistema, ele já puxa essa informação de forma quantitativa para cá, mas a informação sobre iniciação científica, não, porque embora o programa, ele não tenha graduação, né, embora a Feocruz não tenha graduação, nós temos programas de iniciação científica, então, aqui é importante você colocar se esse professor orienta, né, alunos de iniciação científica e quantitativo, tá, da iniciação científica. No caso da ENSP, a gente tem essa informação na pesquisa, na vice de pesquisa, então, é ver também na sua unidade, talvez no setor de pesquisa, eles têm essa informação de forma, né, de forma prática para que você colete, para que não precise solicitar o docente, então, ver qual o melhor caminho na unidade para ter essa informação. Essa parte de números de disciplinas na graduação, não, porque o Sucupira também é utilizado para graduação, né, então, a gente não tem graduação aqui, esquece, e aqui tem um histórico de quantitativos das participações desse professor, que é importante sempre, voltando aqui, ó, a gente está em 2020, né, então, eu vou cadastrar informações referentes a 2020, esses quantitativos, então, você vem aqui, clica em atualizar, porque o sistema não salva automaticamente quando você vai para a próxima aba, então, você sempre tem que vir aqui e atualizar a informação, tá bom? E depois, clica em salvar também e indo para para a próxima aba. Afastamento do docente, essa informação, acredito que seja assim para os demais também, a gente consegue no RH da unidade, né, a gente solicita para o RH, às vezes, informação de pós-doc, a gente pede também para pesquisa, porque às vezes é um pós-doc que não está formalizado no RH, enfim, a gente também solicita de um formulário no Google Chrome, que o programa fez para ajudar o coordenador a alimentar a proposta do programa, então, ali também tem informação de pós-doc, a gente solicita por ali pelo Google esse formulário, né, que tem facilitado a nossa vida em muito, e aqui você vai colocar em afastamento o motivo do afastamento, né, se é estágio pós-doctoral, estágio sênior, outro motivo, ou, isso aqui é maluquice, outro motivo e outro tipo de afastamento, que é a mesma coisa, visita de colaboração, visita as técnicas, a gente costuma informar todo tipo de afastamento, às vezes de um mês, enfim, a gente sempre coloca essa informação de afastamento aqui, quando você escolhe a opção de pós-doutoral, ele abre a opção de instituição, de ensino superior, tá, então, às vezes, aconteceu de você buscar e não encontrar, mas é o nome, você tem que colocar o nome exato exato da instituição, porque, às vezes, assim como na Fiocruz tem, que, às vezes, as pessoas se confundem, né, a Fiocruz, aí bota a Ensp, não, a instituição é Fiocruz, então, você tem que buscar exatamente o nome da instituição, porque, por exemplo, na UFRJ, tem universidade de medicina, não sei o que, né, mas a instituição é o UFRJ, então, é importante ter esse cuidado aqui, aí, ao final, você vai lá e conclui, deixa eu cancelar aqui, pronto, alguma dúvida sobre cadastro de docente? Não? Gente, meu circuito está muito lento, internet, senhor. Vamos lá. Pessoal, os cadastros, eles são bem similares, tá? Então, assim, como a minha internet está lenta, eu estou tensa com esse tempo, eu vou entrar só em cadastro de docente, participante externo, eu vou falar e pós-doc e egressa, eu vou falar também, eu não vou abrir, porque a minha internet não está ajudando, está demorando e a gente tem pouco tempo, mas como eu falei, gente, o tutorial, ele vai lá ponto por ponto, como é que você vai, tem, ele ajuda muito, assim, e as dúvidas vocês podem perguntar, se tiver alguma dúvida, porque como foi falado, assim, a gente perguntou, não tem ninguém que não tenha entrado no Sucupira, né, e cadastrado alguma informação, então todos já sabem mais ou menos como fazer isso, eu vou entrar aqui em docente ainda, porque alguém teve alguma dúvida sobre o cadastro de docente, que eu já não me lembro mais qual foi, então aqui, docente também, você coloca o CPF, o sistema já traz várias informações, essa informação de raça, pessoa com deficiência, deficiência sim ou não, é novo na plataforma, ou novo, né, novo tem o que, uns dois, três anos, eu acho, ou, então assim, é importante que nos processos seletivos, os programas que não tinham, né, não tinham essa informação na ficha, que tenha para que a gente possa ir gradativamente, e tendo essa informação atualizada, porque eu não sei se em algum momento a CAPES vai exigir, vai querer que isso esteja, né, de forma clara, por conta da questão das cotas, enfim, da acessibilidade, então é importante que, na medida do possível, os programas vão, venham se adequando com essa informação, tá, e aqui também, quando o aluno já fez a vinculação, vai estar no, vai aparecer automaticamente aqui, o número do... É, o que a gente fez, o que a gente fez no IFF referente a esse item, a ficha de matrícula do aluno, a gente já colocou, já inseriu um campo para ele sinalizar, então quando a gente cadastra o aluno no Sucupira hoje, a gente já tem essa informação para inserir, tá, independente desse trabalho retroativo. Importante dizer, Monique, desculpe te interromper, é importante dizer que essa informação tem que ser objeto de autodeclaração, não pode ser atribuída, que é na Secretaria Acadêmica, então você acerta, você acerta muito quando insere na ficha de matrícula, porque é uma ficha que, teoricamente, tem que ser preenchida pelo aluno, então esse dado, ele tem que ser um dado de autodeclaração e registrado, tem que ser guardado qual é o instrumento a qual o aluno faz esse vínculo desses itens de preenchimento. Gente, o Sandro defende isso muito bem, que o Sandro é o homem das cotas, o trabalho do TCC dele também foi relacionado a isso, tá, eu adoro fazer propaganda de trabalho de TCC, de curso de especialização de gestão acadêmica. Fala do seu trabalho também, moça, seu trabalho também é muito útil para todo mundo aqui, para o desespero. Ai, o trabalho, eu vou te falar que eu já nem lembro, o título é o TCC, pontos críticos, tem, não, ele também é bonzinho, pontos críticos, pontos críticos e estratégias de melhoria na captação das informações relevantes para avaliação CAPES dos cursos Estrito Censo do IFF e o Cruz. Também foi um trabalho árduo, vinculado, feito junto com o mestrado, junto ao mestrado, mas a gente conseguiu dar conta, a gente disponibilizou isso tudo lá no campus virtual, na sala da comunidade das secretarias. Lembrando que a gente tem presente agora, nesse treinamento, coordenadores de programa, e esses coordenadores também podem acessar essas informações que foram feitas por nós, por meio dos trabalhos, para ajudar também a entender, não só a dinâmica de preenchimento da plataforma, ou itens que são relativos ao nosso trabalho de gestão acadêmica nas secretarias. Verdade. Muito bem, né? Isso aí. Vivi, a Vanise pergunta ainda como corrigir o e-mail. Espera aí. Então, você tentou corrigir e não conseguiu? aqui, no cadastro? É só você entrar e corrigir, fazer a alteração do e-mail. Foi isso, Vanise? Você tentou e não conseguiu? Vanise? Ela perguntou mais alguma coisa, Monique? Ela coloca que não disponibilizava o campo. Eu acho que isso já aconteceu com a gente também. Eu não sei se isso está bloqueado para o docente, de alguma forma. Não sei se é quando está cadastrado. Eu acho que é com o docente, Vivi. Depois a gente pode fazer o teste. Mas a gente tem um site, né? Tem um... É, isso pode ser um problema da plataforma. Se você não estiver conseguindo cadastrar, você manda um e-mail para aquele e-mail lá do sucupira... sucupira.coleta... .caps? Não. Acho que é .caps. Arroba capes. Deixa eu ver aqui. Está aqui na apresentação. sucupira.caps.coleta.gov.br Aí, toda vez, gente, que vocês tiverem algum tipo de problema a nível de sistema, assim, de... Por exemplo, essa situação é um problema do sistema, que você não consegue mudar o e-mail. Toda solicitação que você fizer a CAPES, quando você mandar o e-mail, é importante você colocar no e-mail o código do programa e o nome do programa, já. Porque você já agiliza. Porque, às vezes, a CAPES demora para responder o e-mail, né? Você vai mandar do e-mail e falar Ah, então, por favor, me informe o código e o nome. Então, isso já facilita. Já informa o código e o nome do programa. Faz um print, se possível, da tela de erro que está acontecendo. Explica o que está acontecendo e dá um exemplo. Por exemplo, Vanille, você vai dizer isso está acontecendo no cadastro do aluno fulano de tal com CPF tal. Porque eles vão olhar... Vivi? ...de repente aonde está acontecendo o problema. Oi? Repete para a gente, por favor, o e-mail. sucupira.capes.gov.br O e-mail também está lá no tutorial. Assim que você abre o tutorial, tem lá os contatos para poder... Joguei aí no chat, tá, gente? E aqui também aparece o projeto de cooperação, que é importante relacionar esses alunos, né? Esses alunos que estão participando desses projetos, ou, no caso, do Minter e do Dinter. É... O cadastro, né? A data que ele entrou, a data da matrícula. Se ele... Se ele está matriculado, você pode... Desligar. A diferença entre desligado e abandono. Desligado é uma ação do curso e abandono é uma ação do aluno. Essa é a diferença, tá? E aqui você cadastra o orientador. Que às vezes você... Esse aluno, ele vai ter também um co-orientador. Esse co-orientador, ele pode ser participante externo, né? Basta você cadastrar ele lá no cadastro de participante externo e colocar e vincular essa informação. É importante aqui, lembrando, essa portaria aqui da CAPES, quando fala sobre a questão das bolsas, né? Que não... Que não há necessidade de... Lá na parte de bolsa, de você vincular esses alunos que são... ou vincular esses alunos que são bolsa CAPES ou CNPQ, porque o sistema, ele já é interligado, ele já vai mostrar essa informação da bolsa de uma forma automática, por dentro do sistema. Então, não precisa fazer mais essa vinculação à questão da bolsa, tá? Alguma dúvida sobre esse cadastro? As bolsas CAPES e CNPQ entram automaticamente depois de uma ação do nosso querido Andresita, né? Ah, exatamente, isso aí. Do CNPQ, não. Eu não cadastro o CNPQ, o programa. Ele cadastra a CAPES, é. O CNPQ é cada programa. E de demanda social. Quem é ProEx, não. Vivi, Franciele está perguntando sobre o trancamento do aluno. Como alimenta? Então, no Sucupira, ele não tem essa opção de trancamento. O aluno que é trancado, o tempo médio de titulação dele continua contando, né? O que a gente faz é, nas situações, assim, que geralmente o trancamento é por motivo de saúde, né? A gente coloca, eu sempre informo, peço à Secretaria Acadêmica e encaminho essa informação para o coordenador para que ele coloque na proposta justificando o trancamento. Uma lista, né? Pulando de tal, trancou, período tal, justificativa do trancamento. lá na proposta, tá? Então, assim, aí no cadastro, ele vai estar matriculado. Não existe a opção de trancado. Mas para efeito de tempo médio de titulação, essa observação, assim, é uma coisa mais qualitativa, mas em termos de números, ele não significa muita coisa, né? É, não significa muita coisa. Mas tem sempre uma margem, né? Dentro dessa questão do tempo médio de titulação, a CAPS, ela te dá uma margem de atraso, de defesa. Então, eu acho que é prevendo essas situações de doença, né? Cada área de conhecimento tem o seu tempo. E só para registrar também, nesse período por conta da pandemia, saiu naquela portaria 55 que permite a prorrogação de bolsa, informa que para esse quadriênio também vai ser desconsiderado esse item em tempo médio de titulação por conta da questão da pandemia. A portaria 55, André? Aquela que prorroga as bolsas por três meses. Porque teve uma portaria que autorizava a prorrogar as bolsas por três meses, e outra portaria que fala, que prorrogou depois autorizando por seis meses. Nessa de três meses, fala dessa questão do tempo médio. É porque, até me desculpe, Marco, nós acabamos encaminhando só para os programas acadêmicos por conta da questão da bolsa, já que os profissionais não têm bolsa. Mas, por favor, você lembrar, eu vou passar para todo mundo com essa informação, porque, realmente, assim, embora não tenha bolsa, mas é uma informação que atinge a todos os programas. Mas, no nosso caso, André, deixa eu só fazer um ponto aí. Nós, a Biomanguinza, desde a criação do MP, os alunos externos que não são profissionais, a diretoria paga uma bolsa Fiotec, no mesmo valor da tabela CAP e CNPq, e cumprindo as mesmas regras da CAP e CNPq, em termos de bolsa. Então, eu tenho que ter um subsídio, para eu chegar para o meu diretor e discutir com ele a possibilidade de extensão dessas bolsas. Eu já conversei com o meu vice-diretor de área e ele ficou sensível, mas quem bate o martelo, em termos, é o diretor e a gestão que se cuida de toda a parte de planejamento financeiro de bio, entendeu? Então, seria importante. Se você pudesse me encaminhar essas portarias... Perfeito. Estaria extremamente agradecido. Não, por nada. Pode deixar. Já vou mandar, sim. Obrigado. Então, vamos seguindo. André. Paulo Henrique. Oi, Paulo Henrique. Tudo bem? Então, eu queria fazer só um comentário rápido aí. Que saudade que eu tenho, rapaz, do ProEx, porque o nosso programa lá era ProEx, né? Que saudade que eu tenho, porque a agilidade era muito maior, melhor. Com certeza, certamente. O ProEx, ele te dá mais flexibilidade para poder resolver várias questões. A gente agora no programa... Aí entra o TCC da Alain, né? Já que você está falando tanto dos TCC. É, é verdade. Porque aí, assim, aliado a essa facilidade do uso, tem uma responsabilidade também... Também do coordenador da coordenação. No ProAP, você está numa estrutura institucional que te respalda. Quando você está com o ProEx, que é o coordenador com o CPF dele, assim, ele tem uma liberdade, mas ele está, assim, ele tem que estar muito mais se protegendo, ciente da legislação, porque ele pode ser penalizado, assim, porque quando você está na Fiocruz, se você for fazer alguma coisa que não está errada, assim, mas que está fora da regra do serviço público, o pessoal da gestão das unidades vai dizer, não, isso não pode, não é assim, tem uma tramitação, é essa, é aquela. Quando você está com o dinheiro na sua mão, se você faz uma coisa por desconhecimento da legislação, você está meio que, assim, está na sua responsabilidade. Tudo tem seus prós e contras, né? Vivi, me permite uma observação? Claro, pode falar. A partir da fala do colega sobre a questão de bolsas e à luz da análise que o André fez há pouco sobre a legislação de, que permitiu a defesa, a prorrogação de defesa sem com que houvesse problemas junto à CAPES, só para colocar para o colega que a gente tem que ter muito cuidado com essa relação entre prazo de defesa postergado e postergação de bolsa. Prazo de defesa postergado é uma concessão, nesse caso agora, inclusive, de forma legal, estabelecido pela própria CAPES, e a questão das bolsas, porque se houver, por parte de qualquer programa, a garantia para todos os alunos que as bolsas serão postergadas já desde agora, independente do período de defesa, com certeza ninguém defende no prazo. Então, só para ter um pouco de cuidado nessa relação entre conclusão da dissertação e tese e efetiva possibilidade de postergação de bolsa, porque senão uma coisa pode estimular a outra e virar um efeito cascata, principalmente agora no período que a gente está vivendo de muita escassez de recurso, muita gente sem emprego, e aí não é nem maldade do aluno, é uma oportunidade que ele vai aproveitar para esticar ainda mais essa entrega dos trabalhos, e aí dificulta um pouco esse nosso próprio controle, além das cobranças de todas as turmas. Aqueles que estão ingressando nesse momento vão entender que também teriam o direito, isso vira um efeito cascata sem controle. Então, só para trazer presente essa observação no sentido de colocar para o colega de que essa discussão acerca de protelação, de esticar esse período de bolsa, é muito complexo e tem que ter muito cuidado, senão perde o controle sobre isso. Até porque, gente, até porque, gente, falando em efeito cascata, enquanto você posterga uma bolsa, você não cede para um novo dissente, então realmente isso tem que ser muito cuidadosamente afaliado pela coordenação do programa. Isso sem dúvida das bolsas de capa do CNPq, agora o colega fazia referência a uma bolsa da instituição, uma bolsa via Fiotec, aí no caso, teoricamente, por ser orçamento, não seria um problema efetivo, mas ele traria um outro problema para o meio acadêmico, quer dizer, uma ação que é administrativa na perspectiva de ajudar viraria um descontrole no processo de controle acadêmico. É, nós tivemos no programa, só complementando o que o Sandro falou, tivemos no programa uma situação na CPG que os representantes levaram a solicitação de uma prorrogação em massa, tipo assim, de todos os alunos ou de duas turmas específicas, solicitarem o programa com o CD por conta da pandemia e a prorrogação. E a CPG negou, negou até porque, assim, colocou que casos individuais serão vistos caso a caso, mas uma solicitação em massa não é possível por conta que isso afeta direto o recebimento das bolsas, porque a CAPG sinalizou que as bolsas vão ser menores, para o ano que vem, as bolsas novas. E quando você mexe na questão, amplia muito essa questão da prorrogação, vai afetar diretamente o tempo médio de titulação do curso. E aí isso também afeta na disponibilidade de bolsas. O cálculo vai afetar no que o programa vai receber de bolsa no ano seguinte. Então, assim, é um efeito cascata. Então, tem que ter muito cuidado. A gente sabe de diversas questões que têm acontecido, mas é importante ter esse olhar muito mais, às vezes, com pessoas que têm um tratamento médico, que trazem os comprovantes, porque você acaba que, senão, abrindo um precedente, como o Sandro falou, e aí o programa vai ser prejudicado no futuro. Eu posso falar? Uma coisa que o Sandro falou também, porque, assim, a pandemia está para todo mundo, mas ela não afeta todo mundo da mesma forma. E você já hoje definir que um aluno que tem uma bolsa, por exemplo, até 2022 ou 2023, que ele vai precisar ter a prorrogação, é muito prematuro. O que a portaria da CAPES define? Os alunos que estavam com bolsa ativa entre abril e agosto de 2020, a qualquer momento, você pode fazer essa prorrogação de até seis meses. Então, assim, se você, o aluno ingressou agora, em março desse ano, de doutorado, por exemplo, que vai defender em 2023 ou 2024, você pode até, enquanto a bolsa estiver ativa, e você identificando que existe a necessidade, você fazer essa prorrogação da bolsa. Então, assim, não precisa ser hoje, mas o aluno, o aluno que entrar agora, por exemplo, ele já está fora das portarias. Ele tem que ter estado com a bolsa ativa entre abril e agosto de 2020. Isso é o que define a portaria da CAPES. E lá na frente, você pode identificar. Eu também acho muito prematuro que hoje você defina. E, além disso, para a CAPES, prorrogar ou não, o que ela já definiu? Exatamente o que a Monique já falou. A bolsa vai ficar presa. Você prorroga uma bolsa de um aluno por seis meses, um aluno que teria até fevereiro, ele fica até mais da metade do ano. Você vai para o aluno que ingressar lá na frente, ele fica, teoricamente, já seis meses sem bolsa. Como é que o programa vai lidar com isso? Vai jogar a entrada dos alunos para esses seis meses lá na frente? O aluno entra já sem a bolsa? Porque o aluno que entrar lá na frente não vai ter essa prorrogação. Então, é uma coisa como colocaram já. E o Sandro colocou muito bem. Tem que ser muito bem pensado pelo programa. Eu queria falar sobre a questão do Marco. Aqui está escrito para falar. Eu não consigo, eu sei me escrever. Só com a questão que eu queria fazer uma correção, é bem dentro do que o Sandro. Isso não é uma coisa que, quando eu falei aqui, pode ter parecido que era uma coisa disseminada. Então, porque a gente tem lá, tem 20 alunos. Então, tem alunos que fazem dissertações que não são experimentais. Então, não vai, a princípio, não justifica ter atraso. Mas, quando eu falo sobre isso, porque, como não é uma cota CAPS-CNPQ, a gente tem que discutir previamente isso com a diretoria, quanto a essa possibilidade, até que a gente tem que fazer um planejamento orçamentário para 2021. Então, isso está dentro da nossa visão, porque não é uma coisa disseminada, que eu não vou poder renovar automaticamente a bolsa para os 20 alunos. Então, isso vai ser caso a caso. Então, acho que talvez, na minha fala tenha ficado muito dentro do que vocês falaram. Só que eu preciso ter subsídios para eu negociar para que seja colocado no nosso POM, que é o planejamento orçamentário de 2021. Eu entendi, Marco. Olha só, gostaria até de colocar, concordando com você, Marco, você colocou muito bem. Você, logicamente, quer um documento para poder, logicamente, esse documento da Capes subsidiar você para você conseguir, logicamente, a Bolsa Fiotec. Eu entendi sobre isso. Mas eu gostaria de colocar um outro ponto, que o nosso programa aqui, nós estamos com o centro hospitalar aqui no INE. As nossas pesquisas são pesquisas de bancada. Nós precisamos estar na própria instituição para fazer pesquisa. Eu mesmo estou fazendo um doutorado nesse programa, e aí o ano de 2020 é um ano perdido, tá? Para a gente aqui é perdido. Eu estou vendo isso, né? Logicamente, não são todos os casos, mas para a maioria dos alunos foi um ano perdido. Então, a gente vai ter realmente que acho que a Medicina 1, a Medicina 2 tem falado sobre isso, dessa importância realmente, dessa portaria aí. Só isso que gostaria de colocar. E a Gisele destaca aqui no chat, gente, muito bem lembrado, que há uma previsão aí de corte de bolsas, né? Essa perspectiva aí que a gente está no aguardo. Então, agora é cruzar os dedos e tentar administrar isso da melhor forma. Minha coordenadora comentou em uma reunião, né? Parece que um desses fóruns. E ontem, Cristina também me perguntou, Cristina Aguila, que a CAPES... Não está em nada definido, tá, gente? Isso ainda vai ser fechado, eles vão discutir, foi conversa de fóruns, de coordenadores da saúde coletiva, acredito que nos outros fóruns também, porque a Cristina me perguntou que vai dar 2021 como ano sabático. Era um ano que não contaria, 2021, tá? Para avaliação. Mas isso por conta da pandemia. Mas isso eles ainda estão... Eu só não entendi por que 2021 e não 2020, né? Que a gente está vivendo a pandemia em 2020. Vai continuar um período de 2021, mas com a informação que eu tive. Muitas coisas vão mudar, possivelmente. Tá? Podemos seguir? Vivi, acho que a gente pode seguir. A gente não vai conseguir terminar a meia-dia. Não, a gente vai conseguir. Vamos tentar até meia-dia e 30. Não dá. Não, vamos conseguir, Vivi. Olha só. Bom, gente, olha só. Muitas dessas informações, elas estão disponíveis no manual. Então, o que a gente vai fazer... Acho que a gente tem que destacar um pouco de produção intelectual. Acho que a gente pode pegar uma produção intelectual de livro, tá? A gente teve até algumas mensagens aqui em box. Então, que livro, né? Que eu acho que foi o que mais a gente ajustou. Mas, é, trabalho de conclusão. Porque, assim, pessoas a gente fechou, não é isso, Vivi? É, eu falei que eu não ia entrar. A gente falou de dissente. Eu não vou abrir o cadastro de participante externo, né? Mas eu posso só ir falando sobre o cadastro de participante externo, pós-doc e egressos. É só falar sem abrir. Vamos seguir, então. Então, tá. Então, o participante externo, quem vai estar ali é o co-orientador, né? Que não é da instituição, que é de fora, ou que, na verdade, desculpa, corrigindo, ele não é do programa, porque, às vezes, ele é da instituição, mas não é do programa, não é do docente do programa. Então, você vai cadastrar ele lá em participante externo. É interessante que você deixe o cadastro de participante externo em aberto, que você não finalize. Por quê? Ele está participando hoje do programa e aí, ah, terminou a participação dele, sei lá, agora em dezembro de 2020. Mas pode ser que, ano que vem, ele volte a participar. Teve uma colega até que entrou em contato, né, da Fiocruz, porque o coordenador estava preocupado com a quantidade de avisos de participante externo que não seriam coletados porque não estavam vinculados a nenhuma produção. Gente, esse único aviso que, assim, que deixa a gente de cabelo em pé é o aviso da carga horária docente. Mas aviso é aviso, os outros são só avisos, lembretes, para que você tenha informação. Então, para o uso nosso, é importante que esse cadastro sempre esteja aberto, porque se você encerrar ele, aí você vai lá, ano que vem, cadastrar uma produção. E aí, o sistema vai falar assim, essa pessoa já está na base. Aí, vamos supor que esse cara foi lá de 2017, você está cadastrando em 2020. o Sucupira, ele não busca essa pessoa em todos os anos, você vai ter que ir buscando ano a ano. Olha o trabalho. Então, é mais fácil deixar o cadastro dele sempre em aberto, tá? Desse participante externo. Pós-doc, você vai cadastrar os pós-docs que estão acontecendo, pós-doc para trás, quando eu falo para trás, eu estou falando anterior a 2017, que já foram concluídos, tá? Você não cadastra, você vai cadastrar os que estão acontecendo em 2017, né? Você vai cadastrar os pós-docs que iniciaram em 2017, que estão acontecendo, e concluídos assim vai. Egressos, você não tem o poder de cadastrar os egressos, os egressos o sistema ele já traz. E só um lembrete sobre o egresso, o sistema, ele vai trazer os egressos de cinco anos. Egressos anterior ao período de cinco anos, porque tem algumas áreas que está sendo exigida em produção anterior ao período de cinco anos, você tem que cadastrar ele em participante externo se ele já não estiver lá cadastrado, que aí o sistema internamente ele faz essa associação, tá? Ele sabe que ele está cadastrado ali e que ele é egresso, porque você vai ter os dados da titulação dele. Então, os anteriores a cinco anos precisam ser cadastrados, né? Vamos lá para... Alguma dúvida, gente, sobre pessoas? Que eu falei rápido, né? Meio atropelado. Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Pode seguir, Vivi. Vou seguir. Trabalho de conclusão, também não vou entrar em trabalho de conclusão. Trabalho de conclusão, você vai ver que tem uma série de informações que são extremamente importantes se você cadastrar, que é o título da dissertação, da tese, as palavras-chave, resumo, abstrato, a banca, os participantes da banca, o orientador, acho que o sistema já traz o orientador. Lá na parte de financiamento é referente à bolsa daquele aluno, né? Se ele teve algum tipo de financiamento ou outro tipo de financiamento sem ser a bolsa também, porque às vezes ele recebe algum tipo de financiamento, se você tiver essa informação ali, você pode colocar também os meses. E o último campo do trabalho de conclusão é a atividade futura. Se você tiver alguma dessas informações, no EFF, eu sei que no agendamento da tese, ele já tem um formuláriozinho que replica essas informações do Sucupira para que o aluno, ele já preencha ali junto com o agendamento e a secretaria tem essa informação de forma prática para poder colocar no Sucupira, né? Eu sei que o EFF tem essa prática já. Então, de trabalho de conclusão é isso. Ah, e outra coisa que eu falei no início, lá quando você vai anexar o trabalho, tem a questão do trabalho, você publicar ou não esse trabalho, porque tem alunos que às vezes solicitam, tem uma declaração pedindo para que esse trabalho não seja disponibilizado porque ainda tem frutos, ainda tem outras coisas para sair, então você tem essa opção no sistema de você publicar ou não. E também, quando vocês vivem a situação do que eu relatei, de aluno não entregou versão, você não tem nenhuma informação da versão ou a informação da versão que você tem não é mais atualizada, você também opta por não publicar, você coloca ali e anexo só para ter, mas não publica. Como já aconteceu com a gente, a gente coloca a ata e agora, nesse quadriênio, a gente está tentando corrigir isso, os trabalhos que aconteceram dessa forma, que a gente não tinha nenhuma informação e aí foi anexada a ata de defesa. Então, é importante fazer esses acertos agora também no recoleta. Alguma dúvida sobre trabalho de conclusão? devia, é Samela, é Samela, acertei o nome, ela está perguntando aqui, se a gente, na verdade, destacando a melhoria de vincular a dissertação ou tese à produção, tanto pela produção intelectual, quanto pelo trabalho de conclusão. É, só para, eu não falei disso, né, do contexto, da parte de contexto, eu falei disso lá no início, a importância da vinculação, não só da produção intelectual, mas também desse trabalho de conclusão está vinculado a um projeto, uma linha e uma área de concentração. É uma coisa que a CAPES olha e está lá na ficha de avaliação, então é importante que essa vinculação de todos os trabalhos sejam feitos, tá? É de suma importância. Já aconteceu de alguns trabalhos a gente não conseguir vincular projetos, por exemplo, porque o docente não informou o projeto, que a gente não tem, está até vinculado, mas a gente não tem informação de projeto, mas o ideal é que isso esteja bem redondinho. E no nosso programa também, como o programa é muito grande, nós só vinculamos a produção dos docentes permanentes e justificamos isso, isso falando de docente, tá? Vincula a produção docente, mas a produção docente é só de docente permanente e justificamos isso lá na proposta do programa, falando da questão do tamanho do programa, então da impossibilidade de conseguir fazer essa vinculação de todos os docentes inclusive colaborador, mas é importante que estejam todos vinculados, inclusive de produção de colaborador que esteja aí presente também. Vamos lá para a produção intelectual, vou abrir a ficha livros, eu não vou nem entrar nas produções mais relevantes, porque é um cadastro que é bem simples, na verdade você vai indicar, dentre as produções que já existem, dentro, cadastradas não se copira cinco produções mais relevantes, cinco produções técnicas e cinco produções bibliográficas, e isso quem indica é a coordenação do programa, que vai informar para a secretaria quais são essas produções que o programa vai elencar, lembrando, como eu falei anteriormente, esse caderno de produção relevante, ele vai ser substituído em abril pelas produções em destaque, segundo a CAPES informou, então em abril a gente vai ter o módulo de produção em destaque, que eu já falei lá no início sobre a questão das produções para classificação, falei sobre as produções dos docentes em destaque, melhores produções do quadriênio, que na minha área são oito, e a produção de egressos exitosos. que aí precisa ver o documento de área para saber qual, porque o documento que veio da CAPES é uma informação geral, você tem que olhar sempre o seu documento de área para saber qual a quantidade de produções que tem que vincular, o que a área está mandando, está orientando que seja feita, tá? Vamos aqui em produção intelectual, eu vou abrir uma produção de livro, e depois uma produção técnica, só para nível de informação, porque isso eu acho bem importante, o Sucupira ele te dá uma informação aqui já visual, né? Sobre as informações que estão lá, eu botei aqui no filtro, 20 bibliográfica livros, aqui você também pode filtrar as produções inconsistentes, as inconsistentes são essas que estão com a exclamaçãozinha que estão em vermelho, né? É porque ela está incompleta de informação e você só veio, só fez a migração e não complementou com as informações da ficha, então ele já te mostra de cara o que está inconsistente e o que está faltando anexo. só um adeno que é importante, né? A gente lembrando que a gente está, né? Priorizando recoleta, 2017, 2019. 2017, 2018, ele só vai te mostrar aqui em vermelho com essa exclamação o que você importou novamente. Por quê? Porque antes, em 2017, 2018, a ficha de livro era diferente da ficha que nós temos hoje de livro, de detalhamento, então naquele período essa informação não era obrigatória de complementação. Então só vai mostrar para você, como vermelho, impedindo de você importar, o que você migrou de novo. O que não significa que você não tem que complementar essas informações, não está em vermelho e vai impedir, mas assim, se a sua área de avaliação, como a minha, por exemplo, saúde coletiva, livre, é extremamente importante, é importante que as informações sejam complementadas. Agora, de 2019 a 2020, esse vermelhinho vai aparecer a informação estando incompleta, porque o sistema mudou agora em 2019, só para a nível de informação. E ele já mostra também aqui os anexos de forma visível, se já tem arquivo em anexo ou não, ele já te mostra, você já consegue visualizar. Eu acho que eu não preciso abrir a ficha de livro. Vivi, desculpa, eu tive que me ausentar aqui, coisas de home office, interfone toca, a gente vai se virando. Eu também, abri para a moça d'água. O Luiz está perguntando se a gente tem como desmarcar a contribuição relevante e trocá-la por outra. Sim, agora é o momento, até dia 26, é o momento de fazer esses ajustes, entendeu? De alterar essas produções mais relevantes. A gente podia, Vivi, só para mostrar, porque assim, acho que a produção, dentro das produções, é só para a gente mostrar onde a gente está alimentando produção bibliográfica de livro. Porque como mudou, a gente podia só dar uma olhadinha só nesse detalhamento aí para as pessoas só se interarem. Está abri. Gente, lembrando que quando você está cadastrando uma produção e aí você coloca o nome aqui da pessoa, vou botar a aluna que é um nome comum, né? E aí, se ele é egresso e se ele foi egresso e é aluno, ele vai aparecer duplicado aqui no cadastro, tá? Então, você tem que ter atenção ao ano que você está mexendo, 2017, não, 2017 ele é aluno, então vou vincular ele aluno, tá? Para não vincular de forma equivocada. vamos lá, vamos lá, título, né? Isso aqui já existia, o ISBN, agora ele tem 13 caracteres, já foi feita essa adequação, as mudanças na ficha. Alguns dados que antes não eram obrigatórios agora são, como editora, eu não me lembro todos os itens, né? Mas teve essa mudança na questão dos itens obrigatórios, isso você pode olhar também lá no tutorial, ele tem, ele te mostra, assim, a lista de, ele te compara o que que, o que que é obrigatório, o que que passou, o que que era e não, o que que não era e o que é obrigatório hoje, e aqui tem as informações que ele solicita, tá? Eu vou só passando. Aqui, gente, é onde a gente coloca, por exemplo, esse aqui é uma produção bibliográfica de livro, se ele é um capítulo de livro, pode subir um pouquinho, Vivi, por favor, se ele é um capítulo, a gente vai colocar aqui, ó, em tipo de obra, aqui, ó, tipo da contribuição na obra, capítulo, e aí colocar, inserir as informações. Capítulo, verbete, lembrando que a ficha que eu vou estar compartilhando, a gente vai estar compartilhando de novo com vocês, o modelo do Word, se você tem, porque acontece isso muito, eu acredito que no programa de vocês também, um livro, e tem vários docentes que participou daquele livro, no programa, como a gente tem muita dificuldade de informação, a gente não solicita só para o organizador do livro a ficha, não, a gente manda para todo mundo que participou do livro, mas se tiver algum, se você tem a ficha do organizador e você tem o PDF, você não precisa solicitar mais nada para os outros professores, porque o que muda de uma ficha para a outra é o título do capítulo e a quantidade de contribuição do livro e a participação, se foi apresentação, se foi prefácio que ele escreveu, introdução, então, se você tem o PDF e uma ficha do organizador ou uma ficha de um capítulo de um professor que você sabe que ele preencheu o negócio direito com as informações corretas, você já consegue preencher todas as outras informações desse livro, porque você já vai ter o PDF em mãos e uma ficha preenchida de forma adequada, isso muda o título, o tipo de participação e a quantidade de páginas de contribuição para a obra. E aí, enfim, teve todas essas mudanças, esses dados aqui, que entraram, natureza do texto, leitor preferencial, origem da obra e outros dados que antes não eram obrigatórios e agora são, e anexar o PDF. E aqui você tem um campo de observação que é curto, só de mil palavras, de mil caracteres, que você também pode colocar alguma informação que acha relevante. E é sempre interessante, se possível, anexar o PDF do livro completo, da obra completa. É claro que, às vezes, você não consegue. Então, você vai solicitar, aqui, quando você clica na lupinha, ele mostra o que você tem que pedir. Se você não tem o... Tem um documento da CAPES que fala sobre isso. Lá nos documentos da área, você vai ver esse documento também está disponível lá. e eu acho que em um dos boletins também. Vai dizer o que você tem que fazer de um arquivo, pediu para o professor, um arquivo em PDF que tenha capa, contra capa, índice remissível, várias partes do livro, se ele não tem como te encaminhar a obra completa. Dá muito mais trabalho, mas, assim, é para... Se você não tiver maior número de informação, não tem como a comissão avaliar esse livro de forma, né? De forma correta. Então, o livro é isso. E aí, em produção, em todas as produções, você vai ter aqui a parte de contexto, que é essa vinculação da linha, área de concentração e projeto de pesquisa, né? Eu vou entrar aqui numa produção técnica só para vocês verem, só para mostrar o detalhamento da produção. alguma dúvida sobre produção bibliográfica, sobre livros? O senhor Luiz Teixeira está perguntando aqui como é que faz numa produção relevante, como é que ele tira aquela estrelinha, como é que ela deixa de ser relevante? Você vai clicar, eu vou voltar aqui. Deixa eu só fechar aqui na produção técnica, que aí eu volto lá na produção relevante e mostro como é que você faz isso, tá? Como é que é feito isso. Então, eu vou abrir só uma produção técnica aqui, vou abrir uma apresentação. Vou direto para o detalhamento, porque as outras informações são iguais. Tem as informações obrigatórias, que já existiam, que variam de uma produção técnica para outra. E aí vocês podem reparar que a produção técnica, ela não está vindo com o vermelhinho, que é a dependência, porque não é obrigatório, mas assim, como eu falei, é importante visitar o documento de área e principalmente o programa de mestrado profissionais, né? Ter esse olhar e saber o que é importante para fazer essa complementação das informações. E todas as fichas de produção técnica vieram com esse, com essa complementação aqui, ó. Referente ao impacto, nível de impacto, impacto da demanda, objetivo de pesquisa, pesquisa e assim vai. E com a opção de anexo. Nessa ficha que nós fizemos lá, que foi um trabalho em conjunto, né? Das secretárias da Ensp, junto com a Flávia, que é a secretária do Prof. Saúde, para adequação da ficha de produção técnica, nós olhamos o GT de produção técnica, porque nesse documento do GT de produção técnica, ele vai dizendo que tipo de anexo é importante para cada tipo de produção técnica, né? Então, nessa, na ficha que a gente manda para os professores, a gente já tem um resumo das produções que são relevantes para a área de saúde coletiva, lá embaixo, dos tipos de anexo. Ah, se ele escolher uma editoração, aí está lá embaixo que ele tem que encaminhar o artigo da revista, entendeu? A gente fez uma adequação à ficha para que ele saiba o que ele tem que encaminhar para a gente de anexo dessa produção técnica também. Então, é importante, se vocês utilizarem o formulário, que cada área, assim, cada programa que não seja, porque aquele formulário, como eu falei, é voltado para a área de saúde coletiva, você tem que visitar o documento do GT para fazer essas adequações, entendeu? Que não foi um trabalho simples, porque o documento não é o espelho do látis, por exemplo, né? A gente teve que ainda adequar o que ele diz lá de estouração é um exemplo que está ok, mas o que está no sucupiro, o que está no látis, porque às vezes tem coisas que não são similares, e o que está lá no documento do GT se é a mesma coisa, então foi bem trabalhoso, assim, a gente fazer isso. Vivi, a gente está com algumas dúvidas aqui no chat, os professores, a Zaira pergunta, os professores obrigatoriamente têm que indicar as produções mais relevantes deles? As produções do GT, sim, são coisas diferentes, uma coisa é a produção relevante, que são as cinco produções relevantes do programa, né? Que aí é do programa, cinco técnicas, cinco bibliográficas, cinco artísticas, que não é o caso dos nossos programas, e outra coisa é esse módulo de destaque que o Sucupira vai ser lançado em abril, que aí sim, é isso que eu estou solicitando por conta dessa complementação de produção técnica, que ele tem que indicar quatro produções dentro do quadriênio, 2017 a 2020, não necessariamente precisa ser um para cada ano, porque inicialmente, quando eu fiz a consulta CAPES ao coordenador, ele disse que tinha que ser uma para cada ano, mas depois saiu uma portaria, um documento de orientação falando que não, que de fato tem sentido, não necessariamente o docente, às vezes o ano de 2017, ele nem publicou, por exemplo, enfim, mas é equivalente à participação do docente, o docente participou do programa em 2017-18, em 2018 ele saiu, então ele vai indicar 2017-18, o docente entrou no programa em 2019, então ele vai indicar uma produção em 2019 e 2020, não necessariamente precisa ser uma de 2019, uma de 2020, pode ser as duas de 2020, no caso do docente que participou dos quatro anos, podem ser as quatro de 2020 ou as quatro de 2019, o docente que vai indicar para você qual é essa produção, por isso que é importante também essa questão da remigração, quem não, porque às vezes aconteceu, em 2017 você enviou o Sucupira e as produções que estavam lá, você, achamos que estavam ok, só que depois que você enviou, o docente foi lá e atualizou a informação, então nós fizemos toda essa remigração, importamos de novo as produções de 2017 e de 2019, porque pode acontecer, essa do producente, do que indicar a produção em destaque, você não fez a remigração e aí ele indicou uma produção que na época não estava, mas hoje está no látice dele, porque ele informou depois, entendeu? então por isso que é importante de você fazer essa remigração. Entendeu? Ficou confuso? Fui clara? Eu falei rápido pra caramba disso? Tá ok. Tranquilo. Ana Paula, Ana Paula diz aqui, gostaria de confirmar se realmente é necessário o reenvio, pois há um documento que diz que somente os livros já coletados previamente, 2017 e 2018 serão considerados. Não é necessário enviar novamente ou coleta. Então, na verdade, o reenvio, a CAPES, pelo menos assim, foi a última informação que eu tive com a Kenia, que eles iam aceitar as informações, sim, que fossem remigradas, todas as informações. A Kenia que eu estou falando é técnica da CAPES, tá gente? Que me dá, que sempre me socorre quando vocês têm alguma dúvida e eu não consigo ajudar, eu recorro a ela ou algum problema no sistema, eu recorro a ela. Sim, teria que... É. Fala, Desculpa. Mas a dúvida da Ana Paula é especificamente com relação aos livros já coletados de 2017 e 2018. Não, olha só. É o reenvio do coleta, né? Oi, Julimar falando, não é Ana Paula, não é Julimar, é que eu tive que entrar e sair de novo. Então, a minha dúvida é que o André, mais cedo, tinha falado que a gente tem que reenviar até o dia 26 por causa de tonalização, né? Isso é sempre definido mesmo pela CGE para a reitoria. Mas a minha dúvida é, a gente tem mesmo que reenviar, porque nesse documento... fizer modificação no sistema. Não é necessário reenviar novamente. Não são só ajustes que a gente tem que fazer e eles já estão em tese coletados. Eles só vão verificar esses novos ajustes. Precisa realmente reenviar o coleta para a homologação e posterior envio lá para a CAPES? Sim, na última... A André pode falar melhor disso. Na verdade, é para reenviar quem, como o Vivi já falou, quem fizer alterações. Se você acha que o que você mandou de 2017, 2018 e 2019 é o que há, não teve modificação nenhuma, não tem nada que seja atualizado, nenhum látice que tenha sido atualizado e coisas acrescentadas ou nada que tenha que ser ajustado, é o que está. O que seria interessante, a meu ver, mas aí posso estar falando besteira, o Vivi me corrige, se você fizer uma verificação, viu que tudo que está ali está como vocês colocaram, que às vezes também acontece isso, pelo menos pelo que eu já ouvi de relatos, de você alimentar, aí no ano seguinte, quando você olha, coisas estarem diferentes e aí você tem que corrigir. Se não tem correção, se não tem atualização, foi enviado, foi enviado. É porque às vezes se identifica necessidade de ajuste e aí se faz esse reenvio, por isso a CAPES abriu a possibilidade que ela sempre faz no último ano do treino, antigamente do treino, agora do quadriênio, essa possibilidade de ajuste. Então, assim, se você viu que não tem nada para mudar, não tem nada para mudar. Não, sim, porque tem que complementar informações de livro e produção técnica. A dúvida da Geolimar é se basta complementar ou se tem que enviar no sistema, ir lá em verificação de erro e enviar no sistema. Eu acho que a dúvida dela é essa. É isso aí, é porque... Esse documento deixa claro na última frase, não é necessário o reenvio novamente, mesmo eu tendo feito alteração. No nosso caso aqui, houve alterações, sim, houve correções, sim, até porque tem dados que são obrigatórios, tanto em livros, quanto em produção técnica. Mas, no documento está dizendo, não é necessário enviar novamente o coleta, mesmo tendo sido feito ajustes. Então, assim, eu só queria confirmação disso, se realmente a gente tem que reenviar mesmo tendo feito ajustes. Aí, queria saber se vocês teriam como conseguir essa informação pela CAPES. Pelo que está no texto aqui, somente os livros já coletados previamente serão considerados, não é necessário reenviar o coleta? Para mim, assim, é o que já está, já está. Eu penso que qualquer alteração que seja feita é necessário o reenvio, mas seria bom então viver e confirmar isso com a Kenia. É, até porque tem um calendário que fala da data de reenvio, né? Pô, Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou checar e informo isso para vocês. Mas deixa eu fazer uma pergunta. porque a alimentação, ela já foi feita, né? Na verdade, é só enviar a coleta, não é isso? É só enviar. Até porque para esses anos tem um documento também que diz que você não pode fazer nenhuma inserção nova referente a 2017 e 2018, né? Não pode cadastrar nada novo, nem produção, nem disciplina, nada. São apenas ajustes, né? Isso também diz nesse documento. Então, assim, são só as mesmas as publicações especificamente referentes a livros e a produção técnica. É a única coisa que houve, assim, mudanças, né? Até então. A não ser que alguém queira mudar alguma coisa. Vou compartilhar. Vivi? Vou compartilhar que lá a gente saiu importando um monte de monte. Não, a gente também. Eu vou mandar uma mensagem para... Porque essa não era a informação que eu tinha, tá, Julimar? E você está falando... Eu estou lembrando desse documento, sim. Mas depois foram publicados outros documentos, né? Posterior a esse. Então, eu vou checar com eles e aí eu dou dois nomes para vocês. Por e-mail. Juntar os documentos que a gente vai mandar para esclarecer essa questão do reenvio. Muita coisa mudou. Inclusive, assim, as coordenações... Os fóruns, né? Eu tive uma conversa há um tempo atrás com a Cristina, com a Cláudia Leite, que é coordenadora dos tratos profissionais, dando várias orientações sobre isso. E a orientação que a gente tinha era, sim, de rever as informações, né? Mesmo você está falando do documento, depois você falou eu lembrei desse documento. Lembro desse documento, sim. Só não consegui achar ele aqui no meu... Estava procurando ver se eu tenho ele aqui e não consegui achar esse documento. Mas depois... A gente faz a consulta... Eu vou verificar e respondo, tá? E dou uma informação. O André vai... Eu vou passar para o André. Ele vai informar por e-mail e a gente bota também no grupo dos séculos. Ah, ótimo, Vivi. Obrigada. Obrigada, Monique. E o André também. Valeu. Obrigada. Vivi, a Vanice pergunta quando o docente fizer revisão de periódico, ele precisa enviar a carta da revista de agradecimento ou não precisa? Não, revisão de periódico por conta do cadastro de periódico? É isso? Eu também não entendi, Vanice. Se você quiser abrir aí para a gente esclarecer, porque eu também não entendi. Agora eu consegui colocar o som. Então, por exemplo, eu fiz a revisão de um artigo científico. eu vi que tem lá o local para colocar o anexo. Que anexo que eu ponho quando o professor faz a revisão de artigo científico? Então, você tem que, eu não lembro agora, você tem que ir lá no revisão de artigo científico, acho que é produção técnica, você tem que ir lá nesse documento do GT e ver o que é. Mas, geralmente, é alguma informação do artigo que tem alguma informação que comprove que ele tem a revisão, entendeu? Alguma informação que possa ser publicada, né? Também. Que nem toda informação você, às vezes, pode... É que tem, pode ter, o problema que não pode, que eles... Não, mas também, assim, essa... Desculpa, deixa eu corrigir a minha fala. Alguma informação que comprove... E também não tem o ponto de interrogação dizendo o que é para colocar. É alguma informação que comprove que ele fez essa revisão. Não importa se a informação ela não... Porque essa informação que vai no Sucupir, ela não vem para público. É igual os livros, né? Tem muitos livros que são de editora comercial, que são livros que são vendidos. Então, são livros que não vai para o público. Esses livros vão estar só para a comissão, para nível de avaliação. Então, é uma informação restrita para um grupo restrito que vai estar avaliando. Mas aí, você tem que, para ter certeza de que documento é esse, você tem que ir lá nesse documento que eu falei, que é o documento de ET do mestrado profissional e olhar para ver o que se adequa, entendeu? Para esse documento. Tá legal. Tem a descrição do anexo para cada item de produção técnica. Tá legal. Obrigada. Tem a descrição de anexo que é necessário colocar lá. Tá legal. Obrigada. Gente, eu estava olhando aqui no chat e eu acho que a maioria dos comentários foram em torno desse assunto. A Vivi vai esclarecer então e dá um retorno para a gente. Pode ser por e-mail e a gente joga lá no grupo das secretarias também. Tá bem? Posso só ler aqui o que veio no ofício da Capes que fala sobre esse assunto da Julimar? Pode. Onde fala sobre abertura no ofício da Capes que nós divulgamos o ofício circular número 31, que é de julho. ele fala reabertura do coleta, recoleta. Os programas terão a oportunidade de inserção, revisão e complementação de todas e quaisquer informações que se fizerem necessárias referentes aos coletas dos anos de 2017, 2018 e 2019, incluindo os produtos técnicos, tecnológicos, artísticos e livros, dentre outros. E aí ele coloca que é até o dia 30 e nós pedimos para mandar até o dia 26. Então foi isso, Julimar. Eu lembro desse documento que saiu. Julimar mesmo já colocou, já colou lá no chat. Inclusive, eu acho que na palestra que a Capes deu, que teve uma transmissão, tipo um treinamento falando das produções, eles falaram disso que a Julimar está dizendo, que não ia ser possível acrescentar nenhuma informação, que você só ia complementar as informações dos livros e produções técnicas que já estivessem presente lá. Mas depois saiu, posterior a isso, saiu esse ofício que o André leu. Por isso que eu estou falando, esse quadriênio está uma maluquice. Toda hora a regra do jogo muda e a gente vai enlouquecendo nesse processo. Então, depois saiu esse ofício falando que você poderia inserir todas as informações. Mas o que a Julimar falou tem sentido porque foi uma live, né, gente? Foi uma live da Capes que eles falaram sobre isso. E aí, posteriormente, saiu o ofício falando sobre essa questão que poderia se inserir, enfim, outras informações. Mas é o que eu coloquei, está aberta a possibilidade, mas se você achar que tudo que você preencheu está ok, está ok, não precisa reenviar. Mas, assim, para quem fez qualquer modificação, eu entendo que seja necessário, sim, o reenvio. Ok, podemos seguir. Dúvida sanada. A professora Gisele colocou aqui, obrigado pelas informações, gostaria de saber acerca das informações de 2020, uma vez que os campos sumiram. Os campos sumiram? Como assim sumiram? É, eu também estava... Você pode falar, Gisele? A proposta do programa... Fala, fala, professora. A proposta, você não encontra, você não encontra nada. Eu vi isso ontem, quando eu estava mexendo no sucupira, mexendo na apresentação, eu entrei e vi que você entra lá para 2020 e não aparece. Aí, assim, eu não cheguei a perguntar à Kenia, porque já estava tarde, eu não quis incomodá-la e acabou que hoje eu não perguntei. Mas eu juntei com a informação que a minha coordenadora falou. que 2020, eu acho que ela falou pensando na proposta, porque aqui no programa o que o coordenador faz efetivamente de pegar e preencher, porque as outras informações somos nós do programa que preenchemos, é a proposta. Então, ela falou que o Bernardo, que é o coordenador da área de saúde coletiva, disse que 2020 era para ser preenchida a partir de 1º de dezembro. Então, eu acho que ela estava se referindo à proposta, porque o sucupira ele está aberto, você pode preencher no momento. Então, eu estou deduzindo, mas eu vou... É a proposta, a partir da proposta que desapareceu. Isso, eu vou perguntar para a Kenia para confirmar essa informação, mas eu deduzi com base no que ela falou que ela estava se referindo à proposta, que só vai aparecer de novo em 1º de dezembro. mas eu vou perguntar e também confirmo essa informação para vocês. Vou anotar aqui. Tá bom. Obrigada, Viviane. Mais alguma dúvida? Sobre essa... Eu sei que produção é o que mais... Gente, eu queria entrar... Me diz qual é a parte que não angustia, Viviane. Eu queria entrar na parte de migração, mas eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar mesmo. Eu queria aqui me comprometer com as pessoas que estão a primeira vez mexendo no Sucupira, porque eu estou vendo que a gente está correndo muito e talvez para quem está mexendo na primeira vez vai dar um meio que um desespero, né? Quem está mexendo... Na verdade... Sucupira, manda um e-mail para o André pedindo, solicitando um treinamento, porque aí eu faço um específico de novo. A gente tenta... Monique, porque eu sei que Monique... Eu falei eu, porque a Monique... Gente, Monique tem um filho de dois anos, é chefe da Secretaria Acadêmica do IFF e está fazendo doutorado e está aqui com a gente. Então, vocês imaginem a vida dela, né? Na pandemia. Arrumamos... Arrumamos um tempo para tudo. Mas olha só, gente... Então, a gente tenta fazer isso para poder dar suporte que eu sei que, assim... Por exemplo, a Vanice está com muitas dúvidas, né? Acho que mexeu a primeira vez. Tem pessoas aí que a gente não está conseguindo por conta do tempo, né? E das dúvidas que são muitas. Então, assim, eu vou tentar... A gente tenta fazer uma coisa, assim, mais delicada com os novos, especificamente para os novos. É, gente. Lembrando que a gente está tentando compilar, né? Porque isso a gente faz um treinamento de um dia inteiro. E a gente sabe que nessa versão online a gente está tentando... Porque a gente sabe que estar em frente ao computador é muito cansativo. e a gente já está cansativo. A gente é aqui desde nove horas da manhã. Então, a gente procurou ser o mais sucinto possível também porque a gente sabe que aí do outro lado também está super cansativo. Então, a gente vai encaminhando aqui os últimos pontos porque a gente sabe que vocês também estão super cansados, precisam almoçar, tem outras atividades. então, se... Aí, se houver essa necessidade, por favor, acione que a gente tenta atender também. Mas eu peço também para que vocês olhem o tutorial porque, inclusive, a CAP chama o tutorial de treinamento. Então, assim, antes de fazer essa solicitação, olha lá no tutorial e vê se com a informação do tutorial você não consegue atualizar, né? Porque eu entendo a angústia porque eu já passei por isso, entrei na instituição, como eu falei, crua e eu sei como é desesperador, mas a gente também está com um prazo de 26 para entregar e as outras demandas do programa. Mas é claro, como eu falei, eu me comprometo. Se você, de fato, tiver necessidade, a gente faz isso. Mas, por favor, olha o tutorial e tenta fazer com as informações do tutorial porque eu acho que vai ser possível porque o tutorial ele está ótimo, assim, está bem dinâmico, sabe? Mostra, assim, passo a passo, dá para você fazer da seguinte forma que eu faço isso muito com sucupira, abrir o sucupira em outra janela e aí você abre o tutorial, diminui a tela, fica com duas telas abertas do sucupira, abre o tutorial em uma janela do sucupira e na outra você fica com o sucupira para você ir fazendo o que você tem que fazer, entendeu? No sistema. Então, você consegue ter as duas telas ao mesmo tempo e preenchendo e tirando dúvida. Eu faço isso. Isso no celular, né? Não, estou falando no computador. Só que dá uma relaxada. Ai, porque tem gente que está trabalhando em casa no celular, é isso que você está falando? Não, só quis brincar mesmo. Ah, seu bobo. Viviane? Eu faço isso muito com outros arquivos no Word também, porque às vezes você precisa copiar e colar de um lugar ou do outro. Oi, quem me... Viviane? Sim. Eu, Paulo, aqui da Fiocruz Ceará. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Muito provavelmente a gente vai precisar desse apoio de vocês, porque nós agora somos programa, né? Antes nós tínhamos só um mestrado e agora, a partir do próximo ano, o nosso colete já vai ser baseado em um programa. Em 2020. É, em 2020. E hoje nós temos um mestrado, o nosso programa é em rede, né? E além da nucleadora maior que é a Fiocruz, nós temos também as outras nucleadoras, inclusive em outros estados. E temos, inclusive, agora, nesse momento, alguns secretários, né? Nós pedimos para que todos participassem, né? Desse treinamento. E temos alguns, eu estou vendo aqui que todos não participaram, acho que problemas adversos, situações adversas não estão participando. E a nossa ideia é implantar no nosso curso o que o Prof. Saúde fez, que o Prof. Saúde, ele criou senhas específicas para que cada nucleador alimentasse o coleta, alimentasse o coleta. E o nosso, hoje, o que nós estamos finalizando agora, nós estamos, eu estou concentrando todas as atividades aqui, todas as nucleadoras, e estou fazendo o coleta. e a nossa ideia é fazer esse desmembramento para que cada secretário possa atuar em específico dentro das suas nucleadoras. E, muito provavelmente, a gente vai precisar desse treinamento, mas aí a gente vai começar... Mas aí eu estou entendendo que é para 2020, né? É, 2020, pensando nisso a partir de dezembro, porque, tendo em vista que nós temos que finalizar até o dia 26 esse consolidado, referente a esses três anos, e a ideia é essa. E, quando a gente começar, a gente vai prestar dessa informação, tá bom? Tá bom. Tá ok. Paulo, a informação que você fala é sobre como cada um ter uma senha ou a informação que você fala é da necessidade de treinamento para o preenchimento? Eu fiquei na dúvida. Os dois, porque a gente vai pensar nisso junto à coordenação desse desmembramento para que cada secretário acesse e preencha os dados referentes à sua nucleadora, bem como o treinamento, porque a maioria, para ser bem específico, todos hoje, os demais secretários, eles não têm, eles estão tendo esse conhecimento agora do que é a plataforma Sucupira. Eu vou falar com a Flávia, eu vou te passar o contato da Flávia, que é a secretária do Prof. Saúde e com relação a questão de cada um ter a senha, ela pode te dizer como é que eles fizeram. Ficou em cada nucleadora um coordenador e cada um tem uma senha, a Capes autorizou especificamente que cada um tem uma senha, eu vou te passar o contato da Flávia e ela resolve isso com você, pelo menos parte a gente já resolve por aí. Tá ótimo. Tá ok, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? alguma questão? Vivi, acho que a gente pode só retomar lá na tela inicial e também tem, enquanto você gira aí, foi só colocar aqui, como ver as pendências, o que está preenchido errado? Ah, isso é em verificação de erros. Alguém te... Já vou falar sobre a verificação de erros, tá, gente? Já vou para lá. Na verdade, eu queria deixar a verificação de erros por último. Tá, então tem uma dúvida da Zaira. as publicações que os professores têm que indicar já, é agora na plataforma ou para o módulo futuro? As produções em destaque que ela está falando, para o módulo futuro. se o docente for indicar, por exemplo... A partir de abril, né, Vivi? Isso. Se o docente indicar... Eu já mandei e-mail solicitando, porque se o docente indicar para as produções mais relevantes um livro ou uma produção técnica no período de 2017 e 2019, você tem que complementar agora. Lá, em abril, você não vai poder complementar essas informações dessa produção, entendeu? Então, por isso que isso, na verdade, você tem que solicitar agora, porque se ele fizer alguma indicação e essa produção não estiver ali de forma complementa... Porque, às vezes, acontece, ele indica, ai, você viu, caramba, mas isso não tem no LAT dele, eu vou ter que cadastrar. Entendeu? Então, assim, a gente está fazendo essa solicitação agora por conta dessa complementação. Mas se o programa é organizado a ponto de saber que todas as produções, né, dos docentes que estão no LAT estão no Sucupira, você não precisa se preocupar com isso agora. Você vai se preocupar com isso depois, em 2020, quando começar e você começa a solicitar para eles, porque você sabe que o teu Sucupira está redondinho, que os professores alimentam o LAT de forma, né, te informaram, tipo, atualizou alguma coisa e informou, ou então também o programa pode solicitar adequação do professor, por exemplo, ele não informou, a gente não fica olhando o LAT do docente o tempo todo, aí ele colocou, aí lá quando você solicitar a produção em destaque, ele está indicando uma produção que não tem no seu Sucupira, para o professor, na época, quando coletamos, essa produção não estava, a favor de escolher outra produção. É uma forma de resolver o problema também, tá? É um caminho. É, gente, aqui embaixo do, na plataforma, tem os relatórios, consultem esses relatórios, tem muitas, muitas informações que são relevantes, para vocês até destacarem na proposta do programa, os coordenadores utilizam muito esses relatórios para enfatizar, por mais que o avaliador ele entre ali e tenha acesso a essa informação, a gente pode enfatizar algumas informações preciosas para avaliação do programa, destacá-las, então, é válido reforçá-las na proposta. Principalmente, esse relatório de conferência do programa, aqui você tem como tirar o Excel, gerar a planilha Excel de várias formas, de várias informações do programa, tá? Então, assim, esse relatório é o que mais ajuda. Esse relatório Qualis, lembrando que ele está desatualizado, né? Ele não tem as informações do Qualis Novo, vai estar a informação para trás, tá? E alguém me perguntou, tem alguma pergunta, Monique? Posso seguir? Tem, Zaira está perguntando, mas tem que já preencher os questionários, certo? A complementação, Zaira, é isso? É a complementação que ela está falando, a ficha de complementação, sim, a ficha de complementação já tem que estar ok. Essa, a produção... Desculpa, Vivi. Fale. É isso mesmo, é isso mesmo, a ficha de complementação já tem que estar no sistema, que depois eu não consigo, né? Depois você não, você só vai conseguir de 2020, dos anos anteriores, não, tem que estar lá tudo certinho e complementado, entendeu? Já lá na feira. Vivi, vamos fechar com o relatório de erros? Não, o professor perguntou sobre a produção mais relevante, como é que ele faz, eu vou ter que entrar para mostrar, como é que ele faz para poder excluir... Ah, foi, eu acho que foi do todo o que a gente já saiu. Ele colocou que precisou sair, que ele está numa banca, ele saiu agora. Ah, então eu vou, eu vou para a produção de erros. Depois a gente erra. Mas é simples, gente. Depois eu converso. Ele é da minha unidade, Vivi, pode deixar comigo. Ah, então tá, Sandra, tá bom. Obrigada. Ele é meu professor, mas eu deixo com o Sandra mesmo. Não, vai que eu explico e ele vai resolver, né, ser bonzinho comigo na avaliação da disciplina. Vou explicar. Olha só, barganhando. Mas o meu zap está aí, gente. Disciplina obrigatória. Se vocês precisarem, A minha unidade está sendo gravada, tá, Monique? É, lembra ela, lembra ela. vou aqui para verificação de erros, tá, não consegui mostrar a importação, mas assim. Sandra, é bom que já, desculpa, é bom que já fica registrado para ele não esquecer. O sistema, o sistema, lá no tutorial, você tem também o passo a passo da importação, né, de como você importar de forma detalhada. É, verificação de erros, ó, coleta online, coleta de dados, verificação de erros e acompanhamento do envio. Esse acompanhamento do envio é quando a gente encaminha via sistema lá para a pró-reitoria e aí, é aí que você descobre a forma de você ficar perturbando o André, que não tem necessidade de olhar, ai, ainda não foi homologado, aí mandou o negócio agora, nove horas da manhã, aí dez horas, liga para o André, André, você não homologou meu programa ainda não? André, por que você não homologou meu programa? Gente, ele vai homologar de todo mundo e aí você tem como acompanhar sem precisar percubar o André se ele já homologou lá no acompanhamento, né, se ele já homologou ou se está aguardando ainda homologação, se a CAPES já deu ok ou se a CAPES devolveu para a pró-reitoria via sistema, então ali você tem... O envio para a vice, ele é exatamente assim, a gente passa por esse verificar e enviar dados, a gente vai fazer uma verificação de erro, quando não tiver mais erro, só destacando, é erro e não aviso, quando não houver mais erro, ele abre o campo para envio para a reitoria. Vocês vão ver aqui o nosso com um mundo de erros, pelo menos 2017, 2018, tem um mundo de erros que a gente ainda tem que mexer, que eu não mexi ainda. É muito semelhante a declaração de imposto de renda, enquanto aparecer erro, você não consegue fazer o envio. Isso aí. Está vendo, ele ainda está rodando, mas aqui, os erros que já aparecem, produção intelectual, produção em contos inconsistentes, é porque na hora da migração, às vezes tem informações que não vêm, volume, número de páginas, às vezes é uma palhaçada, o periódico, desculpa o termo, o periódico está lá, está certinho, mas aí você tem que copiar e colar o ISBN, botar de novo, ISBN, ISBN é do livro, o ISBN colocar de novo, que aí ele deixa você salvar. Aí você fica, gente, que inconsistência é essa? Está tudo preenchido. É isso, tá? É o título do periódico, você tem que ir lá, copiar e colar, e aí o sistema deixa você caminhar. E aí tem várias informações aqui que você vai vendo. Tem como você clicar aqui e ir para o periódico, ou também você pode abrir, ficar com duas telas, como eu falei, com essa parte da verificação de erro, abre uma outra tela do Sucupira ao lado, vai aqui, clica com o direito, abre nova guia. Você abre uma nova guia, e aí, por exemplo, eu vou mexer na verificação de erros. Ai, tirei o compartilhamento, desculpa. Vou mexer na verificação de erros. Ai, no compartilhamento é ruim de fazer essas coisas. Jogou o negócio lá para cima, eu não consigo mexer. Ah, tá. Eu não consigo diminuir aqui a minha tela, eu teria que abrir um outro... É tipo um outro Chrome, né? Para poder ficar separado, porque está tudo aqui juntinho. E aí, você consegue ver por aqui. Eu acho melhor pela produção intelectual, você sanar essas pendências, entendeu? Porque na produção intelectual, como eu falei, eu estou em 2019, né? Você tem como... Ele vai te mostrar lá, e você já vai resolvendo. Porque, às vezes, a verificação de erros, você clica, aí ele... Depois que você sai, ele sai da verificação de erros, você tem que fazer de novo. Então, é mais fácil você cuidar dos erros da produção por aqui. Coloca lá. Vocês viram a quantidade de erros que aparecem em 2019? Você vem em produção intelectual, 2019... Ficou 15. É, eu sei. Tudo com pressa é assim. Está bugando a hora do almoço. E cuidar o cheiro da comida do vizinho. Porque aqui não tem comida esquentando ainda. Apenas produções inconsistentes. Aí, quando você coloca apenas produções inconsistentes, ele vai te mostrar aqui só o que está com inconsistência, o que apareceu lá na verificação de erros, você tem que resolver. Está vendo? E na verificação de erros, você viu que, quando você olha a verificação de erros lá, tirei de novo o compartilhamento. Aparece uma quantidade muito maior do que aqui. Por quê? Porque lá na verificação de erros aparece erro a erro. Às vezes, no mesmo periódico, tem dois erros. Vai ter o erro de volume e vai ter o erro desse que eu falei, do SSN. Então, quando você resolve por aqui, você já vai abrir o periódico e já resolveu os dois, entendeu? Do que fazer isso pela verificação de erros. Então, por aqui, é muito melhor de fazer do que pela verificação de erros. Mas pode acontecer de você, por aí, como você só vai ver uma vez, de você passar por algum erro, não? Não, porque você vai ver que é o que está obrigatório, que está com um asterisco em vermelho, que não está preenchido, que está faltando, com exceção disso que eu falei, desse bugzinho que às vezes o sistema dá, do SSN, que o SSN está lá e aí você já colocou tudo que é obrigatório e está dizendo que está inconsistente. É isso, você copia de novo o número do SSN, cola lá no campo e aí salva e ele vai, beleza, e não vai aparecer mais erro para você, que é um bugzinho do sistema. Aqui, produção relevante, está mostrando que eu não informei produção artística, porque isso não é relevante para o programa. é egressos. Essa informação aqui, uma colega que entrou em contato, que o coordenador estava nervoso com esse monte de avisos, esses egressos que não será coletado, pois não possui associação com turma, projeto, produção e trabalho de conclusão. Ai, meu Deus, como? Ele defendeu naquele ano, está aparecendo isso para os meus egressos que defenderam em 2019 e eu estou trabalhando no ano base de 2019. Lembrando que ele defendeu na condição de aluno. Ele é aluno, então ele não tem que estar vinculado a trabalho de conclusão nenhum, né? Ele vai estar vinculado como egresso a trabalho de conclusão se ele participou de alguma banca e aí ele vai estar vinculado como egresso. Ele vai ter algum tipo, não vai estar aparecendo aqui nos avisos, se ele estiver participando de disciplina, se ele estiver em projeto de pesquisa, se ele estiver participando de alguma produção, qualquer uma dessas situações, aí ele some dos avisos. todos esses meus egressos que aparecem em 2019 são egressos que não têm informação nenhuma, que já diminuiu muito porque o Ailton e a Alain estão tendo um trabalho desumano, porque eu falei para vocês, né? Que o nosso programa tem 300 alunos em andamento, então vocês imaginem a quantidade de egressos de cinco anos para trás de cada sucupira e a quantidade de produção. Então isso aqui, ó, é maravilhoso, porque a nossa lista era uma lista infinita, então eles estão tendo o trabalho de cadastrar essa produção desses egressos, né? Então é isso, os avisos... Vivi, a Vanise está dizendo que apareceu a informação aqui para ela, o participante externo não possui atividade no programa durante o ano base do calendário e por isso não será coletado, ignoro? Então, é porque o participante externo foi o que eu falei lá quando eu estava falando do cadastro de participante externo. Esse participante externo, nesse ano no programa, ele não está participando de nada. Então a gente costuma, para facilitar a nossa vida, deixar ele lá, ele não vai ser coletado porque ele não teve participação, ele não participou de banca, ele não foi coautor, ele não tem nenhuma participação no programa, mas não significa que em 2020, eu estou falando de 2019, em 2020, ele não pode estar participando de uma banca. Aí, se eu agora, para me livrar, porque o coordenador não quer mais ver aqueles avisos que aconteceu com uma colega que o coordenador não queria, não queria aviso nenhum, ele vai dificultar o trabalho da secretaria, porque aí você vai encerrar a participação desse cara em 2019, aí lá em 2024, ele volta a participar, mas você não sabe disso, porque ele não está aparecendo lá para você como participante externo, aí você vai tentar cadastrar ele no Sucupira. Quando você tentar cadastrar, o secretário vai dizer que ele já possui cadastro não ativo, você vai ter que ficar buscando para trás, ano a ano, que ano que esse cara já participou para poder ativar novamente o cadastro dele. Porque você não vai conseguir localizá-lo pelo nome, porque ele é de ano anterior. É, exatamente. Então, por isso que eu oriento a sempre deixar ele aberto. Esse aviso, você desconsidera, não é um aviso importante. Vivi, acho que a gente pode ir encerrando, não é? Tem algo mais? Não sei se tem mais alguma dúvida, alguém? Sobre mais alguma dúvida, podemos, se você vai dar um... Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que precisa esclarecer? Gente, desculpa, desculpem, nós alongamos esse treinamento, mas assim, a ideia foi compilar uma coisa de um dia inteiro em três, ou em quatro horas, em três horas de treinamento. A gente tentou deixar isso mais compilado possível. e é isso, foi isso que a Vivi falou, as dúvidas que surgirem, vocês podem, se vocês acharem que são muitas dúvidas, podem acionar, André, e aí a gente tenta, a gente tenta suprir isso. E também a gente está disponível por WhatsApp, já colocamos aí os nossos números disponíveis, a gente vai também disponibilizar a apresentação, a apresentação da Vivi, os documentos, tudo isso a gente pode tentar disponibilizar lá o treinamento que a gente teve da plataforma, o André vai disponibilizar lá, então assim, acho que dá para a gente, junto com o manual, acho que dá para a gente suprir um pouco dessa necessidade inicial que a gente tem. E também, a gente pode, se vocês virem que a gente tem, que muitas dúvidas ainda estão surgindo, a partir dessas novidades que tem na plataforma, também acionem, porque aí para 2020 talvez a gente tenha mais tempo. Sim, sim, até para estar dando, mas a gente está disponível no WhatsApp, né? O que vocês precisarem, mas gente, por favor, eu falo isso sempre porque também, assim, da mesma forma que vocês estão atolados, a gente também está super atolado com as demandas do programa, né? E as demandas de sucupir. Então, antes de perguntar, olha o tutorial, não precisa nem olhar o manual completo, o tutorial ajuda muito, assim, dá uma olhada no tutorial, não, vou ver essa dúvida aqui, se está no tutorial, dá uma olhadinha no tutorial e vê se não está lá. Se não estiver lá, aí vocês acionam a gente, tá bom? Então, mas olha o tutorial antes porque o tutorial ajuda muito mesmo, mesmo, obrigado pela paciência, desculpem a correta. Vamos tirar uma foto, a gente já tem um número reduzido de participantes, mas se vocês quiserem, assim, abrir a câmera, só para a gente ter um registro legal, aí que o pessoal vai fugir mesmo, aí o pessoal vem, arruma o cabelo, solta, né? Posso, Monique, nem pensei cabelo hoje. Ai, Monique, tira aí, porque a minha configuração do Zoom, aquela configuração lá em cima, não aparece todo mundo, eu estou tentando mexer aqui para botar todo mundo, eu não estou conseguindo. Vocês têm cabelo para soltar, eu não tenho nem cabelo. Eu não estou nem me vendo para vocês terem uma noção, está uma configuração que eu tenho que mexer que eu não me vejo, eu vejo vocês e quem está falando fica em evidência e os outros ficam em cima, eu tenho que mexer aqui na configuração. Eu vou abrir pela câmera mesmo, porque senão eu... Ih, a câmera borra, gente, peraí, eu vou fazer um print. Aguentei aí. De tela a tela, um print. Diga um X, diga um Sucupira! 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 Enlouquecendo! Peraí, gente, aguenta aí, não sai não. congela o sorriso. Porque eu estou printando, estou printando, sai não, não está botando a gente não. Vai printando, não está botando no grupo, que aí facilita você. É, eu joguei lá para o... Peraí, eu vou... Agora é a segunda tela, Digam... Tetê, não tira os dedinhos não, deixa que congela o dedinho aí, Tetê. Gente, sai que a Monique está falando, né, o negócio, mas tudo bem. Ai, gente, obrigada pela paciência, desculpa pela correria, mas a gente tentou mesmo, porque eu sei que é muito cansativo de ficar muitas horas no computador, então por isso também a gente tentou fazer essa coisa mais compactada, talvez tenhamos deixado a desejar em alguns pontos, mas peço a paciência de vocês e estamos à disposição, tá? Se vocês precisarem de dúvida, mas volto a dizer, olhem o tutorial, por favor, olhem o tutorial, também ajuda bastante, mas se olhou o tutorial e não conseguiu, estamos aqui, tá bom? É isso, gente, beijo, obrigada, obrigada a todos pela participação de vocês. Bom dia pra todo mundo. Beijo, gente, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada por tudo. Tchau, obrigada, Vivi. Obrigada a vocês, obrigada pelo carinho, pela paciência. Obrigada.